...declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Boa tarde, sejam bem-vindas à casa. Bem-vindos, bem-vindas e que se estendam aos homens, são a maioria de mulheres. Essa reunião se destina a debater ações necessárias ao enfrentamento da gordofobia no Estado de Minas Gerais, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio do senhor José Márcio Lopes Guedes, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, convidando essa comissão para participar de uma audiência pública no referido município, no dia 4 de maio, às 15 horas, com a finalidade de debater a situação do sistema penitenciário em Juiz de Fora. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 3.729, de 2022, em turno único, do qual evoca para si a relatoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da ordem da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento aqui, na parte alta da mesa, as seguintes convidadas e convidados, que já estão aqui presentes. Sandra Mara Costa, BH Estilo Plus. Bem-vinda. Luciene Oliveira Martins Gomes, integrante do projeto Plus Size da Quebrada. Glaucia Leilani Rocha da Silva, idealizadora do projeto Plus Size da Quebrada. Malu Chimenez, filósofa e professora e pesquisadora. Além de Barreto Lima da Silva, promotor de justiça e coordenador da Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação. Bem-vindo, Ministério Público. Sr. Alisson Faria Costa, analista educacional da Coordenação de Temáticas Especiais e Transversalidade Curricular da Secretaria de Estado de Educação, representando o Sr. Igor Alvarenga Oliveira e Cassati Rocha, secretário da Secretaria de Educação. E, conforme e-mail recebido pelo Estado, que a gente convidou também para participar do debate, é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que trata de transporte público e mobilidade, e também a Secretaria de Saúde. Conforme o ofício que nós recebemos do governo, o Sr. Alisson responderá pelas outras pastas também nessa audiência. Bem, bem-vindas aqui na casa. É uma alegria poder abrir espaço para a gente discutir direitos e outros direitos e novos direitos, mas que esse direito seja construído com aqueles e aquelas que precisam ser ouvidas. E essa casa e essa comissão estão sempre abertas para a escuta, para a construção de entendimento, para aprender, para dialogar. Então, esse espaço de diálogo, de aprendizado, mais fundamental é a gente dar voz àqueles que sofrem uma séria discriminação no seu dia a dia. E, muitas vezes, é passado em branco. E a palavra branco não é à toa que eu estou usando. É invisibilizar as pessoas, ignorar as demandas. É uma forma de matar. E, recentemente, a gente tem falado de muitas violências. Violência, inclusive, chegou nas escolas. Ações violentas, muitas vezes, resposta de uma sociedade adoecida. E nós estamos aqui para falar do direito de ser gorda. Do direito de acessar equipamentos do Estado. E esse Estado está preparado para nos receber, para nos atender. De não servir de chacote, de deboche, em atendimento de saúde, seja o mais simples lá no posto médico, na UBS, até nos tratamentos mais complexos. Não ser discriminada, porque a gente que é negro, pobre, e a maioria do povo negro no Brasil não tem acesso a consumo. Mas, quando a gente consegue acessar qualquer consumo, seja equipamento, seja nas lojas mais simples, até nas lojas, nas grifes, a gente não pode ser maltratado, ou não recebido, ou não ter o produto que a gente precisa. Isso é um ato discriminatório, e nós estamos falando que discriminação é crime. Qualquer coisa que impeça você de acessar seu pleno poder sobre o corpo, sobre o seu patrimônio, sobre o seu direito de ir e vir, sobre o seu direito de ser, é ato discriminatório, é crime. E nós precisamos compreender isso, como isso se dá no cotidiano, e nós estamos aqui com um plenário cheio de mulheres. É esse o corpo também atacado por não fazer parte de um padrão imposto pela sociedade. Impõe uma série de violências com a gente, querendo que a nossa voz, o nosso corpo, a nossa forma de cantar, de dançar, de viver a nossa cultura tenha que ser um padrão europeu. frio, seco. E nós estamos aqui falando de um outro Brasil, de uma outra Minas Gerais, que é maioria. Nós não estamos discutindo direito de minoria. E esse é o que assusta a doutora Lender, quando a gente foi provocada pelas mulheres, e fui estudar e buscar entender o que elas estão falando, o direito de ter o corpo respeitado, de ter acesso a equipamentos que hoje não funcionam. A educação tem, sim, tem bullying na escola, sempre teve. Racismo, porque é diferente, bullying, a provocação que as crianças reproduzem na sala de aula, porque elas vivenciam muitas vezes em casa, é diferente. A gente está falando de racismo quando se trata da discriminação de negros e negras pela sua estética, pelo seu cabelo, pela sua cultura, mas nós estamos falando que tem sujeitos, historicamente, numa sociedade patriarcal, que sofre violência por ser mulher, por ser negro e por estar fora do padrão. Qual é o padrão? Qual é a medida hoje para ser permitida nos espaços, para ser respeitada? E elas vão dizer isso hoje. essa audiência abre com a voz delas, que estão estudando sobre isso, que estão pesquisando, estão aqui cobrando o direito de ser ouvidas, mas porque elas têm propostas para solucionar essa situação que ainda é invisível aos olhos da maioria e que mata, discriminação mata, isola a gente dentro de casa, isola a gente no gueto, isola a gente dos espaços que é nosso direito. E eu acho, eu falei na entrevista, acho que é muito importante falar da nossa subjetividade. Eu quero ser feliz como eu sou. E as mulheres querem dizer isso também. Nós queremos ser felizes, nós amamos, somos amadas, somos tocadas, somos desejadas. Então, é uma outra coisa que precisa ser superada, a lógica e o pensamento de que as mulheres, as pessoas gordas, são assexuadas, não sentem prazer, não são tocadas, não são desejadas, não têm amor para dar, são preguiçosas. Tem muita coisa ruim que a gente precisa corrigir, e eu estou falando, eu preciso me corrigir, mas a sociedade precisa estar consciente disso, a gente precisa corrigir. Corrigir os livros didáticos, corrigir as expressões que saem nos jornais, nas revistas, nas novelas, porque elas servem para desumanizar pessoas. Vou abrir a audiência, e aí as pessoas que estão aqui, na mesa. Vou abrir primeiro para quem está na mesa, para fazer suas exposições, entre cinco e dez minutos, e depois a gente abre para quem veio também, está na plenária, fazer suas intervenções, com um tempo menor, mas podem fazer suas intervenções, e depois a gente volta para a mesa. eu já vou deixar registrado que hoje está tendo plenário ordinário com votações de projetos de lei. Tem um projeto de lei nosso em votação, e eu preciso estar lá na hora que for lido o meu projeto, senão ele sai de plenário. E aí, se a gente precisar, é lá eu suspendo a audiência, vou lá, voto e volto aqui. Está certo? A gente já faz isso combinado, mas a gente vai seguir aqui com o tempo que for necessário, para todo mundo poder fazer sua fala, tirar dúvidas, deixar perguntas. ao final da audiência, a gente costuma fazer requerimentos, pedindo informação ao Estado e recomendando o Estado a tomar providências diante do que for relatado aqui, do que for pedido, do que for denunciado, não só para o Estado, para o Executivo, mas também para o Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, é isso. Então, vamos conversar. A Rafaela chegou, não é? A Rafa é você. Nossa, a Rafa, a Rafa. Ninguém sabe quem é a Rafaela. Então, anuncia que tem ainda vaga na mesa? Tem, não é? Rafaela Lima, fundadora e presidenta da Agência de Iniciativa Cidadã e fundadora do Instituto Diversas. Então, vamos ouvir, na ordem que eu chamei aqui. Então, gente, cinco a dez minutos. Quando damos cinco minutos, a gente vai avisar. Para a gente dar espaço para quem veio assistir também e fazer suas falas. Ah, meninas, eu acho que vocês... Aqui, acho que não dá, não. Já começou? Então, com a palavra, Sandra Mara Costa, do BH Estilo, Estilo Plus, cinco a dez minutos. Boa tarde, gente. Obrigada, Andréia, pelo espaço, por ter abraçado a nossa iniciativa. O BH Estilo Plus surgiu, na verdade, de uma dor minha, que sempre foi ter a moda negada. E eu acho que, como aqui estamos em maioria mulheres, mas sei de uma história também de um homem que compartilhou com a gente essa inacessibilidade à moda. Então, assim, eu trouxe dessa minha dor, fiz dela a minha experiência e fui abraçando várias outras mulheres com dores parecidas ao longo desses anos. O BH Estilo Plus surgiu em 2015 como uma simples feira de moda, mas hoje ele é um grande movimento cultural e político. Inclusive, a deputada esteve com a gente na última edição, foi muito enriquecedor para todos que estavam lá presentes. E a gente ter a oportunidade de trazer uma representante do poder público para poder entender as nossas lutas, para entender qual é a nossa dor. Claro, a deputada também compartilhou com a gente algumas das dores dela. E foi algo que ficou muito ficando, fixado na minha cabeça, foi ela falando que ela tinha 30 minutos para se alimentar e as pessoas cobravam dela uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. E quantas mulheres aqui, a gente até estava conversando aqui sobre ser mãe, ser empreendedora, aquela coisa toda, e aí as pessoas acham que é preguiça, que é desleixo. E, assim, a gente precisa, de fato, debater esses assuntos, porque eu tive, recentemente, uma crise de ansiedade e eu fui parar no hospital com todos os sintomas de um infarto. Mas era crise de ansiedade. E aí, a partir do momento que o médico me olhou, ele virou e falou assim, olha, o seu problema não é de saúde, o seu problema é que você está gorda. Você não está com nada, você não está acontecendo nada. E a gente, quantas aqui já passaram por essa situação de você chegar em um hospital com um determinado problema, você pode estar com uma dor de ouvido e sair com uma indicação de uma cirurgia bariátrica. Então, a gente precisa ter esse respeito, a gente precisa ter o acesso quando a gente não tem uma maca que nos suporte, a gente não tem um aparelho de pressão que comporte a circunferência do nosso braço, a gente não tem aparelhos de exames de ressonância, de tomografia, que comportem a circunferência dos nossos corpos. E esse é um grande problema. A gente tem isso negado, porque, a partir do momento que você chega lá, você já está com um CID pregado na sua testa, falando que você é doente. Ninguém quer saber se você está com pressão boa, se você está com dor de ouvido. O seu problema é a gordura, você está sempre limitado à sua gordura. E aí, por exemplo, você está na escola, você não tem uma carteira que te comporta. E isso, eu digo, por ter sido uma criança gorda também, que era aquela coisa. Eu estudei, eu moro em Ribeirão das Neves, meu pai é de Ribeirão das Neves. Então, assim, eu estudei em escolas públicas e não tinha. Eu ficava desconfortável e eu não sou uma gorda maior. Então, eu penso em gordas maiores que ainda sofrem muito mais com isso tudo. E o fato de a gente estar dentro da periferia é um problema muito grande, porque você ainda está mais marginalizada. E a deputada também de Ribeirão das Neves. Então, assim, a gente está ali à margem de tudo. Você está à margem pela sua localização geográfica, você está à margem pela questão de você estar num corpo fora do padrão. e, quando a gente tem o poder público interessado em ouvir as nossas dores, em ouvir quais são as nossas demandas, isso faz toda a diferença. A gente teve aí, no início do ano, o caso do Vitor, em São Paulo, que passou por cinco hospitais e morreu dentro de uma ambulância de um hospital de referência, ou seja, o hospital que deveria ter os instrumentos para poder recebê-lo. E a gente tem isso aqui em Belo Horizonte, a gente tem isso aqui em Minas Gerais. Eu, por exemplo, não sei de um hospital de referência que tenha os instrumentos para me receber. Eu não sei. Alguém sabe? Porque eu não sei. E aí, se a gente precisa de um atendimento médico que seja, a gente vai ficar lá dentro de uma ambulância e vai morrer também? E o caso do Vitor é um. Quantos acontecem todos os dias pelo mesmo motivo? Eu sei que, provavelmente, muitos de vocês aqui já foram parar em algum atendimento de urgência, alguma coisa, e foram simplesmente limitados ao tamanho do corpo. Eu digo por mim. Eu sei que muita gente aqui, eu conheço histórias aqui que passaram pela mesma situação. Então, a gente precisa, sim, de um instrumento público para que isso seja esgotado, que a gente tenha esses acessos. a gente não está pedindo nada que não seja o nosso direito. Se está lá, você tem direito à saúde, então vamos ter a saúde. Você tem direito à educação, vamos ter direito à educação. Mas não é só virar e falar assim, olha, eu tenho uma vaga para você na escola. É você estar na escola e poder usufruir dos instrumentos que tem ali, de tudo aquilo que tem dentro da escola. E eu não vou me delongar muito, não, mas eu estou extremamente satisfeita, deputada, pela senhora, de ter abraçado a nossa causa e estar sensível às nossas dores. A gente tem aí um trabalho árduo pela frente, mas o primeiro passo já foi dado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Sandra. E é muito interessante, você falou da feira, mas nós estivemos na feira, justamente no período do carnaval, que é isso, o carnaval é essa festa popular em que as pessoas ocupam as ruas e a ferramenta, o instrumento para você comunicar é o seu próprio corpo. O carnaval a gente comunica com o corpo. E aí vocês estavam lá oferecendo fantasias, oferecendo roupas, que as pessoas também possam se fantasiar com o corpo que tem. E é disso que estou falando, respeitar, e é fantástico isso. A gente precisa talvez trabalhar mais espaços de feira, plus de feira para as mulheres, para as pessoas gordas, para que a gente também quebre esse capital que concentra também num produto, impondo aos outros um modelo de corpo. Então, eu achei fantástica a feira, acho que é algo que tem que provocar mais as prefeituras, que é mais competência local, municipal, de ter mais espaço nas feiras e garantir que cada feira tem pelo menos uma banca que, de fato, é venda roupa para as mulheres comuns. E não só mulher, estilo europeu, sem bunda, sem peito. 1,80m. Parabéns, empreendedora. E está aqui também, abrindo mão das suas vendas para estar aqui hoje, formando e gerando consciência em outras mulheres, que elas não sofram em casa por uma sociedade que é machista, doente e atrasada. Então, vamos lá. Vamos ouvir agora a Luciene Oliveira Martins, que é integrante do projeto Plus Size da Quebrada. Boa tarde, meu nome é Luciene. Cinco minutos, deputada. Vamos falar à vontade. Vamos lá. Gente, eu quero falar algo para vocês. Eu tenho 49 anos, sou negra, moro dentro do aglomerado da Serra, não vim sensibilizar ninguém. Eu vim falar para vocês que só pode falar uma coisa quem quebrou o pé. Então, eu estou nessa causa porque eu sou gorda. Quanto a gente fala sobre os nossos direitos, a gente não vê. Eu precisei de ir no ginecologista, não consegui subir em cima da cama porque não tinha aquela escadinha. E ele é um amor, ele nunca me ajudou. E essa gordurinha aqui, é por isso que eu vim se desculpar. E ele apertava assim, falava assim para mim, você tem um modo. E eu sei de lá que eu sou escandalosa, com natureza. Gritando, chorando, e ele me fez fazer uma radiografia. E eu fiz. Ambografia. E aí foi dedicado porque eu não tinha nada. Aí eu voltei lá, ele virou para mim e falou comigo assim, eu não sou doido, eu vi dois modos. Aí saiu de novo, querendo pegar ele e matar ele, chorando. Ele me passou para um especialista. O especialista virou para mim e falou assim, Siene, você não tem nada. Você tem duas gordurinhas que quando a gente pega, dá a sensação de ser uma bolinha. Sabe o que eu quero trazer hoje aqui na mesa? Eu, Luciene, sou gorda. Eu, Luciene, tenho direito a um médico que me trata do jeito que eu sou. Eu já ouvi falar assim, tem que trazer uma balança que pesa boi. Eu não sou boi. Eu fui gerada pela mãe e meu pai. Eu sou ser humano. Eu, Luciene, eu quero ter direito de poder entrar na academia. a última vez que eu fui fazer, eu tive dificuldade de fazer um exercício e o professor falar para mim, você pode dar o sede melhor. Não. O meu corpo não é igual da deputada. Eu, Luciene, eu tenho o direito de ter uma alimentação saudável? Sim. Mas olha como que eu vou ter ganhando o salário que a gente ganha. Então, hoje, eu estou aqui na mesa reivindicando aquilo que é meu. É meu direito. Eu não pedi para não ser gorda. Ninguém pede para não ser gorda. Ninguém pede para levar esses preconceitos que a gente tem. Por causa dessa loucura pacífica desses médicos, o que eles fizeram? Há muito tempo, eu vivia controlada com remédios. Os remédios estouraram todos os meus dentes. O prejuízo ficou para quem? Para mim. Aí, toda hora que você vai no dentista, ele vem lavar a sua cara. Mas aí a gente tem que contar a história de onde que vem. Então, deixa eu te falar para você uma coisa. Quando eu comecei, foi o seguinte. Eu conheci uma moça no posto e ela ficava me namorando. Namorando o tempo todo. E eu me sentia tão infeliz, uma mulher tão triste, uma mulher tão feia, uma mulher que ninguém me queria. E ela falou comigo assim, eu quero te fazer um convite. E ela me convidou para participar do Mundo Plus Size. E na hora que eu entrei nesse Mundo Plus Size, na hora que eu entrei no Mundo Plus Size, a rejeição começou. Eu virei chacota, eu virei riso, eu virei um monte de coisa. E eu nunca tinha saído de Belo Horizonte. Então, foi através dela que eu tive a minha primeira viagem. A gente foi para São Paulo. E, quando eu cheguei ali, eu vi várias mulheres lindas. E falei assim, nossa, esse mundo aqui, ele não me pertence, porque nem roupa. Para desse lado, eu tenho. Como é que eu vou fazer? Aí ela, ela é uma dona de salão, muito boa, só não fez a minha unha hoje. E ela fez o seguinte, ela me produziu toda, me vestiu, me ajudou na minha passagem de ida e vida, pagou o hotel para mim e as pessoas em si rindo. Eu estava subindo para um projeto, que hoje eu faço parte da quebrada, e dentro do Uber, na hora que a menina ligou, falou, Luciene, você tirou o primeiro lugar em São Paulo, você é rainha. Eu gritava dentro daquele Uber. Você sabe por quê? Porque eu, primeiramente, me amei. Eu, primeiramente, eu vi que tem pessoas que me amam do jeito que eu sou. Eu não tenho o que fazer dieta. Se a gordura me faz bem, eu quero continuar gorda, mas se ela me fazer mal, o médico não tem que me pedir se eu vou, se eu não vou. O corpo é meu, o corpo eu faço o que eu quero. Então, eu quero falar hoje aqui nessa mesa, está na hora, aquilo que eu falei nas redes sociais, ninguém quer balançar, não, vereadora, deputada, perdão. Se fosse para fazer uma greve, todo mundo faz, mas agora, porque não é com quem está, não tem nada a ver com o assunto, é assim, vamos comprar a briga, sim, nós temos direitos, nós precisamos de ter pessoas que nos ajudem. E eu já estava pensando sobre isso. Eu preciso de uma academia que a professora entenda que eu sou gorda, eu tenho dificuldade, que ela tenha paciência comigo. Eu preciso de entrar numa loja e a moça não falar comigo, só tem até o 44. Eu perguntei que número que tem. Então, isso me deixa desanimada. Mas hoje, eu olho para mim, olho para mim, eu me sinto uma mulher linda, me sinto uma mulher feliz, eu me sinto uma mulher, sabe, onde eu pude provar que a dependência, ela vem, a dependência da minha vida, ela é muito triste, sabe, eu vim assim, abaixo de um estrupo, tive uma vida, nem por isso eu escondi atrás daquela vida miserável que eu tive lá atrás. Fui dispensada de vários serviços, por quê? Eu não dava conta de subir o degrau, mesmo encarregada a falar para mim, ela chamava a minha atenção, eu ia contar para todo mundo quanto a gente ia almoçar, todo mundo ficava rindo de mim. E se eu não tivesse levantado bem esse dia? Eu tiraria a minha vida, quantas vezes eu já pensei em fazer isso em sítio? Por quê? Por falta de respeito. Então, hoje, eu quero pedir à casa que estão aqui presentes, olha para o seu próximo, olha para a gente que nós somos seres humanos. Hoje, eu quero pedir para você que gordo também vive, gordo também ama, gordo também tem filhos, gordo sobrevive. Só que, muitas das vezes, as pessoas estão querendo sufocar aquilo que é direito meu. E eu coloquei no meu coração, eu vou brigar por aquilo que é direito meu. E eu agradeço, né, ter conhecido a Glaucia, que me apoia muito, ter conhecido uma moça que está querendo disputar comigo, mas eu não vou, a Manu, essa outra moça ali que está lá insistindo para a gente fazer um livro, e eu vou fazer. Você sabe por quê? É do morro, né? Ela é do morro. Eu tenho o maior prazer. Onde você mora? Moro lá em cima, no cafezal. Como é que você quer ser conhecida? Eu quero ser conhecida como a Lu, todo mundo me conhece como Lu, mas a Lu que clama no deserto pelas vozes daqueles que não têm, não poderam estar aqui, mas hoje eu estou representando não só o meu aglomerado, mas BH, os gordos que fazem parte dessa cidade. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Isso aí, plussais da quebrada. É isso, estão produzindo lá também moda, e a moda é político, né? Exatamente. Vamos ouvir agora a Glaucia Leliane, Rocha Silva, idealizadora do projeto Plus Size, também da quebrada. Boa tarde, pessoal. Então, para quem me conhece, Glaucia Rocha, sou fundadora e idealizadora do projeto Plus Size, da quebrada. Hoje, eu não vim aqui para romantizar a obesidade. Todos já ouviram falar sobre isso, que nós, gordas, estamos romantizando a obesidade. E eu acho que isso tem que mudar. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de romantizar uma coisa que a gente precisa é de cuidado, é de carinho. Hoje, eu estou aqui para reivindicar um direito meu, um direito seu, um direito nosso. Eu acho que está na hora de a gente conscientizar as pessoas. Quando eu vou num posto de saúde, eu não quero fazer uma bariátrica. que eles fazem, eu engolir uma bariátrica. Não, eu quero um tratamento digno. Eu quero ser tratada por uma psicóloga que ela não me olhe contra os olhos. Eu quero ser tratada com um nutricionista que é direito meu, é direito do cidadão. Por que o magro pode o gordo, não? O obeso, não? Por que a gente tem que se submeter a uma cirurgia? dizendo que a gente se ama do jeito que a gente se ama. Por que? Por que a gente não tem um tratamento digno? Por que a gente tem que ser diferenciado pelo nosso peso? O direito do cidadão são todos iguais. O nosso peso faz ser melhor ou pior que alguém? Essa é a pergunta que eu faço para todos vocês. Quantos aqui já foram num posto de saúde e o médico falou assim você tem que minha filha para de comer fecha a boca você tem que emagrecer não, não está emagrecendo então vai fazer cirurgia para a gente ficar 4, 5, 6 anos numa fila? É isso? E se você não quer se você não quer passar por um tratamento cirúrgico se você só quer ser acompanhado por um psicólogo por uma nutricionista a gente não está aqui para romantizar a obesidade a gente está falando de um problema que existe então eu vou falar rapidinho eu perdi o emprego porque eu era gorda eu tinha capacidade tinha qualificação passei por todo o processo quando chegou no médico do trabalho ele virou e falou assim aqui você tem que emagrecer 20 a 30 quilos volta daqui a 3 meses mas ele não olhou o meu currículo ele não olhou a minha capacidade ele simplesmente falou que eu tinha que emagrecer então até quando a gente vai submeter a isso? até quantos mais empregos? até quantas Gabrielis vão morrer? até quantos Vitor? então eu estou aqui eu comecei o projeto através de uma dor minha porque eu acho que a maioria de nós entendeu? faz essa diferença através da dor então a gente faz a diferença na vida das pessoas eu estou fazendo a diferença na vida de muitas mulheres mas e a casa? nós estamos aqui eu tenho que agradecer a Andréia que é uma pessoa que abraçou a causa mas até onde que a gente vai deixar ser limitada? até onde a gente não vai ter um direito nosso? saúde é um direito nosso educação é um direito nosso mas até quando a gente vai ser privada disso? então hoje eu venho aqui para cobrar isso né? a gente tem direito a saúde a saúde com dignidade a gente tem direito a uma educação educação com dignidade mas isso está sendo privado eles estão nos privando disso eu não quero ir no posto de saúde eu não quero ir numa academia e eles me taxarem porque eu sou gorda eu não quero eu não quero entrar numa escola né? e ver que o meu filho ou meu sobrinho né? seja né? taxado de gordo e não tenha nenhuma punição tá errado a gente não pode mais calar pra isso a gente não pode mais aceitar essas coisas as pessoas acham que elas simplesmente destilam ódio nelas né? falam que a gente é gorda que a gente tá romantizando a obesidade não é isso a gente quer ser digno quer ser tratado como qualquer um outro ser humano e até quando houve um um levantamento que fala que 80% dos cidadãos daqui estão acima do peso nós não estamos falando de obesos nós estamos falando de cidadãos acima do peso então futuramente a população vai estar acima do peso e quanto mais entendeu? a gente vai precisar de ter mortes pra que a gente seja ouvida pra gente mudar esse cenário então hoje eu tô aqui justamente em nome do Vitor em nome da Gabriele em nome do BH em nome do SPA em nome das passistas BH em nome de Sida Badu Cairos e entre outros pra simplesmente falar que a gente não quer mais isso a gente não quer mais morte então a gente precisa de estar buscando hoje o racismo ele é crime e a gordofobia é o que? não existe nada que impeça uma pessoa que destile seu ódio através da gente que é gordo a gente não tem como punir essas pessoas então até quando a gente vai pegar uma corda e se enforcar por quê? porque às vezes o meu psicológico não tá bem mas será que o posto de saúde que eu vou eu tenho um psicólogo que ele me trata bem que ele me trata com dignidade será? eu não quero uma bariátrica eu quero uma reeducação alimentar mas por que que eu sou obrigada a ficar quatro, cinco anos numa fila para bariátrica se eu não quero? eu não tenho problema de saúde mas o médico falou que eu tenho que emagrecer com cirurgia bariátrica mas e o meu direito e minha opinião ela vai ser respeitada quando? então eu tô aqui gente pra conscientizar vocês e juntas somos mais fortes eu não quero mais mortes eu não quero que as pessoas destilem mais o veneno na gente nós somos cidadãos como qualquer um outro não é porque eu sou gorda que faz a diferença de uma pessoa magra mas eu não quero mais que eles me julguem pela minha obesidade não pela minha capacidade porque eu perdi aquela vaga de emprego porque eu era gorda porque eu tava acima do peso e o médico falou que daqui a três meses eu voltasse mandasse o currículo de novo pra me passar por todo o processo mas será que se eu não emagrecesse eles iriam me recontratar? mas e a minha capacidade e o meu currículo e todo o processo que eu passei então ali eu fui julgada pela minha obesidade pela minha gordura não pela minha capacidade isso é ruim isso é doloroso então tá na hora da gente começar a fazer a diferença se racismo é crime gordofobia é o que? é um crime também porque você envolve a vida de outras pessoas quantas pessoas mais precisam se suicidar? porque vai um lá e comenta no Instagram que tá parecendo um botijão tá parecendo isso você é gorda ridícula se olha no espelho eles associam o gordo como preguiçosos mas não quer dizer que a gente é preguiçoso então tá na hora da gente começar a conscientizar as pessoas gordofobia é crime a gente tem que correr atrás dos nossos direitos a gente não tá aqui pra romantizar a obesidade mas a gente tá aqui pra ser tratado como igual o magro é igual o gordo e é isso daí falou falou eu queria entender melhor o que o projeto faz vocês podiam contar então o projeto na verdade ele trabalha desde o empoderamento até o social a gente trabalha com moda a gente trabalha no social dentro das periferias o projeto plus size da quebrada seria das quebradas porque são mulheres de diversas quebradas e aí a gente pega essas mulheres a gente faz esse tratamento com psicólogo a gente faz encontros tudo isso pra estar envolvendo mas assim são de várias periferias obrigada então vamos seguir aqui Rafaela Lima fundadora e presidenta da agência de iniciativa cidadã e fundadora do instituto diversas boa tarde muito obrigada a todas vocês e a todos que estão aqui nessa mesa e a todo mundo que está aqui com a gente hoje é um momento muito importante eu detesto falar em público eu só estou aqui porque realmente aí está vendo eu só estou aqui porque realmente essa causa é uma causa que está na minha vida como a Lu falou eu estou aqui porque eu sou gorda e porque essa é uma é uma opressão de uma vida mesmo então eu acho que eu tenho o dever de estar aqui e de estar nessa luta aí eu queria começar falando sobre isso sobre a luta que está na vida eu ao contrário das minhas colegas das quais eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da mesma rede eu tenho uma situação de privilégio eu sempre tive um plano de saúde por exemplo aí eu vou começar sobre ele eu fiz aos com menos de 30 anos eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu já refiz essa cirurgia quatro vezes e eu quando eu fiz a cirurgia bariátrica eu e até muito recentemente eu ouvia das pessoas que o meu problema que elas estavam não é porque eu estou te discriminando é porque eu estou preocupado com a sua saúde a gente escuta isso o tempo inteiro e a solução para a saúde é a cirurgia bariátrica e eu estou aqui inclusive para dizer que ela não funciona em todos os casos na verdade existem estudos que apontam que mais de 30% dos casos essa cirurgia não funciona ela é extremamente violenta a gente vai para a UTI então vocês imaginam eu já fui para a UTI três vezes sem ter absolutamente nada eu não sei se algum de vocês aqui já esteve na UTI é um lugar de agonia e eu estava absolutamente sã e tendo que ver as pessoas ali morrendo inclusive e a bariátrica para ficar só nela vou falar de um dos efeitos dela não vou falar de dois um deles é a anemia como ela diminui o seu intestino você nunca mais vai absorver o ferro como as outras pessoas então para o resto da sua vida você vai ter que tomar o ferro pela por 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 soro então eu já tive crises fortíssimas de anemia assim de não ter nem forças assim nem para levantar e eu não estava deprimida não estava nada era anemia e aí eu descobri esse efeito um outro efeito que a gente tem é que qualquer coisinha que altera na sua vida que você fica um pouco mais nervosa qualquer coisa que acontece diferente você tem uma coisa chamada dumping você tem uma uma variação de glicose tão tão absurda que você passa mal a primeira vez que eu tive eu achei que eu estava morrendo é um mal estar assim você tem que deitar no chão minha irmã fez bariátrica também e ela é professora da Fafiche um dia ela deitou no chão da sala porque você não consegue nem andar para ser acudido estou falando isso e mesmo assim eu persegui essa cirurgia eu refiz ela outras vezes eu já refiz o procedimento por quatro vezes só o primeiro é pela rede particular é pelo convênio assim hoje gente tem muitas técnicas tem plasma de argônio que queima o seu estômago por dentro para ele ficar menor costura-se o seu estômago tem de tudo é uma indústria muito poderosa mas eu queria dizer também que eu não sou uma mulher que vai julgar nenhuma outra que quiser fazer eu acho que a mulher tem direito às escolhas do próprio corpo mas eu estou dizendo que eu eu sou uma pessoa que curiosamente meu pai morreu muito novo aos 52 anos de infarto mas eu sou uma pessoa que não tem absolutamente nenhum problema de saúde nenhum eu não tenho glicose alta o meu colesterol é excelente sempre foi eu tenho um problema ortopédico por causa de uma queda mas eu nunca tive um problema de saúde que justificasse uma intervenção tão severa como a bariátrica e eu ouvia então das pessoas mas não você está muito gorda é quase como se as pessoas torcessem para você adoecer não você ainda não adoeceu mas você vai adoecer então isso é muito isso é muito brutal então eu eu queria começar dizendo disso como que a sua saúde vira um assunto que qualquer pessoa qualquer pessoa pode dizer que você tem que fazer uma dieta qualquer pessoa e eu não estou falando do círculo de amizade e não estou falando só de médico qualquer pessoa acha que pode dizer para a gente que você você não pensa na saúde não você tem um rosto tão bonito você deve emagrecer assim é como se o seu corpo não te pertencesse e uma outra coisa que marcou muito a minha vida que muito recentemente eu passei a entender e esse entendimento a Malu vai falar para vocês eu devo muito a ela porque eu tenho falado sobre essa luta porque eu trabalho com direitos humanos há 30 anos eu trato da questão da gordofobia há dois eu só fui entender o problema da gordofobia como uma violação de direitos muito recentemente por quê? porque antes não é eu estou errada eu tinha que estar eu estou devendo um corpo magro à sociedade e aí isso é muito isso é muito violento do ponto de vista subjetivo que é como se você tivesse o que uma colega nossa fala que é o corpo provisório é como se o corpo nunca fosse seu ah não não vou comprar essa roupa não porque eu vou tentar emagrecer ah não é como se a sua vida fosse adiada o tempo inteiro isso é muito difícil é muito difícil assim recentemente inclusive eu fui falar para minha mãe eu falei mãe eu sou gorda deixa eu te contar eu sou gorda eu acho que você ainda não reparou mas eu sou gorda eu não vou emagrecer e se eu emagrecer não vai ser para ficar magra esse corpo ficou gordo a vida inteira eu já fiz de tudo assim eu sou aquela pessoa gente que já tomou sabe aqueles remédios que a gente brinca racumin eu já tomei todos todos eu já fiz muita dieta e eu acho que quanto mais a gente faz dieta mais loucuras a gente faz mais esse problema vai se agigantando e vai tomando conta da vida da gente então eu queria falar fortemente contra todas essas intervenções e contra essa violação do direito de você ter seu corpo e dar conta do seu corpo como for enfim então essa é uma é uma grande questão e aí eu já vou caminhar para terminar todo mundo aqui todas nós que somos gordas uma palavra central da nossa vida é humilhação a gente sofre todo tipo de humilhação que vocês puderem imaginar e a falta de acesso gera uma humilhação muito grande por exemplo eu não consigo frequentar piscina porque eu sou pesada e eu não consigo me equilibrar naquelas escadas de piscina então eu fico olhando eu tenho que pedir alguém para me ajudar é muito humilhante sem falar em roleta sem falar em ter roupa é tão doido eu recentemente na moda no BH Estilo Plus eu percebi que eu não esperava achar roupa nem ali que era uma feira para mulheres como eu de tanto que isso não existe na nossa vida e eu estou falando de mim que sou uma pessoa que pode consumir esse vestido aqui é o Vira Matilde é um vestido caro enfim eu acho que moda é arte cada um coloca o seu preço mas estou dizendo assim é o único lugar que por muitos anos eu podia comprar e tantas que não podem então existe essa questão da humilhação que é muito séria e a questão da dignidade está na constituição dignidade gente é algo muito básico para ser negado sabe muito básico mesmo o direito a ser reconhecido como uma pessoa com capacidade com orgulho com enfim que não é menos do que as demais porque é gorda eu não tive problema para arranjar emprego mas é porque eu fui criar uma ONG e ela deu certo a coisa mais ninguém acredita enfim mas eu sei que eu sou uma exceção porque uma outra coisa também da gordofobia é que a gente vive violações de direitos que elas são camadas que se sobrepõem as maiores vítimas da gordofobia são mulheres negras pobres os preconceitos vão se sobrepondo então eu estou aqui falando de um outro lugar mas eu gostaria de lembrar que são violências que vão se cruzando e aprofundando as exclusões e por fim eu queria falar da palavra diversidade eu acho diversidade uma palavra muito importante porque a raça humana ela é diversa em inúmeros aspectos inclusive no padrão corporal e a diversidade para mim evidentemente que ela é um direito ela é um direito básico também ela não é um favor reconhecer por exemplo diversidade sexual diversidade enfim de gênero etc ela é um direito das pessoas mas mais do que isso a diversidade é um valor a gente a gente tem valor como raça humana exatamente porque nós somos diferentes pensamos diferentes temos corpos diferentes capacidades possibilidades e impossibilidades diferentes é nessas diferenças que a gente se constitui como raça humana mesmo então a diversidade mais do que um direito ela é um valor ela é importante é importantíssimo que a gente seja diverso então tem uma uma discussão que vem do movimento de inclusão das pessoas com deficiência que é a ideia da ética da diversidade e é com ela que eu queria terminar eu acho que a ética da diversidade deve nos pautar nesse debate porque ela eu acho que ilumina aí toda a nossa toda essa nossa discussão e agradecer profundamente cada mulher estou vendo as jovens aqui cacá das mães de Maiva tanta gente maravilhosa que veio aqui estar com a gente nessa luta que é de todas nós muito obrigada gente Rafa, Rafa que bom você trouxe bastante coisa para a gente pensar e eu fiquei com essa expressão de que estamos devendo um corpo para a sociedade estamos vivendo com um corpo provisório eu acho que a gente tem que debater isso aqui ainda mais eu acho que tem que conversar isso na comissão de saúde trazer médicos especialistas porque isso é muito grave isso também sai de uma orientação das próprias universidades que médico nós estamos formando lá nessas universidades que profissionais de saúde quais os profissionais da assistência estou vendo a Alessandra ali como que a assistência trata isso que violência é essa que toda vez você encontra com um profissional da saúde ele te indica uma dieta coisa que ninguém coloca em prática porque essas dietas apavorantes que a gente acaba se vendo diante delas também estou constantemente em dieta constantemente me vigiando e eu estou me vigiando porque a sociedade de fato te cobra os aplicativos estão debatendo isso aí mas você entra lá nos aplicativos de dancinha o corpo que está lá dançando e é sempre é sempre uma cobrança quem é que dá prazer quem é que é bonito e nós estamos discutindo também conceito de beleza e por isso não é romantizar a comissão de direitos humanos recebe denúncia de pessoas que estão sendo invisibilizadas e essa invisibilidade mata a falta de acesso à política pública decente que respeita as diversidades e a ética da diversidade mata não é só o jovem que morreu em São Paulo porque a maca do hospital especializado não estava preparado para atendê-lo esse caso foi para as redes sociais mas quantos não vão porque até ficam com vergonha porque eu estou devendo um corpo à sociedade como é que eu vou lá reclamar e dizer que eu tenho direitos porque infelizmente eu não estou eu não estou devolvendo para a sociedade o que ela espera de mim é a sociedade que é violenta e não respeita a gente eu expliquei para vocês eu vou precisar de ir lá no plenário rapidinho suspendo os trabalhos por alguns minutos pensando no hip hop como de relevante interesse cultural e como sempre toda vez que fala de cultura negra é uma disputa disputa de narrativa porque as cantigas de Niná que não estão sendo reconhecidas tentando diminuir algo que é reconhecido no mundo e nós estamos 50 anos do hip hop no Brasil e a gente precisa disputar a política cultural que ainda fica concentrada naqueles nos interesses dos eruditos e aí nós estamos disputando a cultura popular e é por isso é importante a Assembleia reconhecer o trabalho do hip hop como um trabalho social um trabalho cultural e um trabalho político feito nos territórios por aqueles que são ignorados pelo Estado mas é isso a Assembleia reconhece hoje como de relevante interesse cultural o hip hop vamos seguir aqui também com essa vitória de trazer as mulheres organizadas em seus territórios e também na academia para falar de direito de ser gorda e o que isso significa e criminalizar reconhecer como crime a intolerância o preconceito a perseguição as piadinhas envolvendo as pessoas gordas então vou passar agora para Malu Chimenez que ela é filósofa professora e pesquisadora e aí eu já queria também provocá-la que na sua fala a gente voltasse a explicar que nós não estamos romantizando porque aqui na Comissão de Direitos Humanos a gente discute política pública para enfrentar toda e qualquer violação de direitos humanos mas também queremos ouvir Malu que está estudando pesquisando escrevendo e ocupando as redes sociais com seu corpo deixando uma mensagem política ali quais os desafios que para nós que estamos aqui no parlamento enfrentando nós precisamos tirar daqui de encaminhamento para a gente também não ver mais situações como pessoas perdendo vaga de emprego sofrendo deboche na mão de profissionais de saúde sendo mortos por falta de equipamentos em hospitais mas também dessa perseguição que as mulheres sofrem quando vão até o mercado consumir quando elas estão na sala de aula nós estamos falando da primeira infância os traumas que as nossas crianças também vêm sofrendo em ambientes que deveriam ser ambientes educativos formadores de opinião então é isso como você tem visto isso como pesquisadora e como militante a palavra está com você Malu obrigada quero começar agradecendo esse espaço esse é um dia muito importante na minha vida na minha luta e nos meus estudos quando eu comecei lá em 2014 se alguém falasse para mim você um dia vai estar numa mesa numa assembleia legislativa lutando por uma PL anti-gordofobia eu ia falar impossível porque ninguém nem sabia o que era gordofobia não que hoje saibam mas hoje nós temos ocupados mais espaços inclusive com a pesquisa gorda de pessoas que se dedicam a pesquisar a gordofobia no Brasil inteiro nós temos hoje no Brasil mais de 60 pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores que pesquisam as corporalidades gordas em diversas áreas e em diversas universidades do Brasil o ano passado a gente fez o primeiro congresso da pesquisa gorda e a gente teve mais de 200 inscrições 60 trabalhos apresentados várias mesas ou seja é um debate no Brasil que tem aumentado o alcance a importância e a necessidade hoje a gente vê muito mais na mídia as mortes que acontecem com as pessoas gordas em causa da gordofobia o ativismo gordo ele nasceu na década de 70 com a morte de uma mulher não sei se vocês conhecem talvez da minha idade devam conhecer mamas em de papas uma banda da época do destoque do movimento hippie nos Estados Unidos uma das vocalistas que chamava Cass Elliot ela era gorda e ela sentia esse incômodo ela só não sabia nomear ainda e ela tinha muitas dores no estômago ela chegou aí em vários hospitais médicos e diziam que ela tinha que emagrecer infelizmente ela descobriu um câncer no estômago tardiu e morreu então isso que aconteceu com o Vitor que a gente vem falando aqui é algo que vem acontecendo há muito tempo mas nem sempre sai na mídia então eu quero começar a falar para vocês que a gordofobia ela não é um preconceito isolado que acontece na vida de uma pessoa gorda em vez em quando a gordofobia ela é um estigma estrutural institucionalizado culturalmente o que isso quer dizer? isso quer dizer que a forma como a nossa sociedade se organiza a forma como é construído os saberes a forma como a disposição dos móveis são gordofóbicos todos nós aqui infelizmente somos gordofóbicos porque nós somos educados assim desde muito pequenos portanto a gente precisa conversar sobre isso esclarecer apresentar criar políticas públicas para que a gente identifique esse preconceito esse estigma e comece a modificar a forma como a gente tem tratado as pessoas gordas no Brasil no mundo e em Minas Gerais falar sobre gordofobia é indicar que ela está em todos os lugares ela está lá na escola quando a criança chega na sala de aula e não tem cadeira para ela sentar quando ela vai usar o banheiro e a porta do banheiro não fecha as crianças ficam seis sete oito horas dentro de uma escola que ela não consegue ocupar o banheiro porque a porta não fecha porque o corpo dela é maior a criança que não tem uniforme do tamanho dela e aí a mãe precisa mandar fazer quando pode numa costureira e o tecido e a cor é diferenciado nunca é igual uma criança que não ouve dentro da escola palestras e debates sobre o corpo gordo de uma maneira positiva sempre que existe é porque as pessoas gordas precisam emagrecer para serem aceitas e para serem saudáveis então quando a gente está falando de gordofobia a gente está falando de um preconceito de um estigma que acontece dentro da nossa família dentro da escola dentro dos consultórios médicos da universidade dos relacionamentos da assembleia legislativa de todos os lugares uma pessoa gorda ela sofre gordofobia todos os dias desde quando ela nasce eu por exemplo fui um bebê gordo uma criança gorda uma adolescente gorda uma jovem gorda agora uma mulher adulta gorda provavelmente vou ser uma velhinha gorda e sofro esse preconceito inclusive foi isso que me levou a querer estudar o que é que acontece com a nossa sociedade que se incomoda tanto com o nosso corpo e é um incômodo inclusive de ódio é como se esses corpos essas pessoas não pudessem existir eu só vou poder existir quando eu estiver magra enquanto eu estiver gorda eu não posso existir então a gente precisa pensar que 60% da população no Brasil é gorda e 40% da população em Minas Gerais é gorda é muita gente para a gente não falar sobre isso é muita gente para não ter acessibilidade não ter cadeiras confortáveis num consultório médico num hospital a dificuldade de um transporte público de passar na roleta a dificuldade de conseguir um emprego existem pesquisas que mostram que de cada 10 empresas 8 não contratam pessoas gordas porque a gordofobia faz com que a gente pense que as pessoas gordas são desleixadas preguiçosas preguiçosas doentes e se elas são doentes elas vão dar problema pensar em gordofobia é pensar que esse preconceito esse estigma mata e mata mais do que a gente ouve dizer na mídia mata mais do que a gente ouve dizer entre nós porque falar sobre pessoas gordas infelizmente ainda é um tabu ou as pessoas dão risada ou as pessoas dizem é gordo porque quer vai fazer um regime ninguém é gordo porque quer ninguém a nasce e fala escolhe olha gente eu quero ser gorda porque eu gosto de sofrer preconceito as pessoas são gordas da mesma maneira que as pessoas são magras então falar sobre isso é urgente já passou do tempo inclusive que a gente deveria estar conversando e falar inclusive sobre o que muitas de nós aqui falamos sobre o direito à saúde nós inclusive temos o direito a adoecer como qualquer outra pessoa não importa porque eu sou gorda e eu tenho qualquer doença eu tenho que ser atendida com respeito e dignidade não é porque eu sou gorda que eu tenho que ser maltratada porque eu estou doente eu também como pessoa gorda tenho direito a adoecer e tenho que ser atendida com respeito e dignidade está lá na constituição é falar sobre gordofobia é falar sobre direitos humanos e é falar sobre a necessidade e a responsabilidade que essa casa tem na pele anti-gordofobia da gente avançar nesse debate no Estado e ser um exemplo para o país e quiçá para o mundo porque esse debate como eu falei para vocês não começou ontem esse debate vem há muito tempo em vários lugares do país fora do país então Minas Gerais Belo Horizonte aqui Andréia de Jesus é um exemplo também para outros políticos perceberem a importância desse debate e a fatia da população que é gorda que é gigante então trazer esse debate além de mostrar para as pessoas que nós pessoas gordas temos direito também é mostrar que existe construção de conhecimento sistematizado sobre isso eu quero mostrar o meu livro que é a conclusão do meu doutorado Lute como uma gorda no qual eu estudei durante quatro anos depoimentos de mulheres contando o que significa ser uma mulher gorda na nossa sociedade inclusive ele é escrito em primeira pessoa porque eu parto das minhas dificuldades em ser uma mulher gorda para outros depoimentos também organizamos um livrinho que foi lançado aqui em BH o ano passado com o apoio da IC que é o Lute como uma gordinha que é uma distribuição gratuita vocês podem entrar lá no site da IC ou no meu Instagram ou no Instagram da IC e baixar em PDF para ser trabalhada na escola foi distribuído em escolas da periferia de BH e do Rio de Janeiro vocês acreditam que antes desse livro eu pelo menos todo esse tempo estudando não conheço livro nenhum infantil que fale sobre esse tema muito pelo contrário então a necessidade se faz urgente em pensar que as pessoas gordas elas vão sofrer gordofobia desde a infância e esse tema não vai ser debatido em sala de aula dentro da escola outra coisa importante é perceber que a gordofobia ela é difícil de ser detectada e por isso a romantização da obesidade Andréia porque ela vem sempre disfarçada de cuidado amor e saúde é pela saúde é pelo amor é pelo cuidado romantização nós temos na nossa sociedade é com o corpo magro você não vê corpo gordo em capa de revista dizendo que esse é o ideal da saúde da beleza da felicidade todas essas mulheres que eu conheci desde então no ativismo gordo tem uma história com emagrecimento cruel violenta nenhuma chega nessa luta porque passou muito bem obrigado fez todas as dietas pelo contrário chegam na luta para entender a gordofobia depois de muita dor e sofrimento então respeitar essas histórias trazer essas histórias e essas dores para debate e na construção de políticas públicas é urgente eu quero terminar dizendo que como eu disse lá no começo que eu estou muito muito feliz com o que a gente está construindo aqui hoje que é o primeiro passo mas para que a gente pudesse estar aqui hoje na pele muitas outras mulheres vieram antes da gente levantaram essa bandeira lutaram por isso escreveram artigos teses dissertações falaram sobre isso em palestras e muitas e muitas dessas vezes foram diminuídas ou não escutadas então acho que isso a gente precisa reverter prestar atenção nessas histórias dizer que também das 50% das 60% da população brasileira no mundo as mais afetadas com a gordofobia são mulheres negras e periféricas então quando a gente vê aquelas campanhas de combate à obesidade existe um corpo a ser combatido ali a gente precisa rever saberes médicos e educacionais até esses corpos e para terminar que eu já estou quase no tempo aqui quero agradecer cada um de vocês que vieram aqui que entenderam a importância e que estão apoiando nossa luta é o começo mas acho que a gente deu um passo firme agradecer de novo a Andréia de Jesus por ter assumido isso desde a primeira vez que ela foi lá na roda de conversa ela quis entender ela quis lutar então obrigada demais e vamos vamos junto obrigada Malu muito bom eu vou compartilhar aqui as audiências na Assembleia vocês podem ter participação remota e aí a Flávia Pires mandou uma pergunta e também um comentário justamente para Malu ela fala que ela é fundadora de um movimento Cultura Gorda do primeiro Instituto de Combate à Gordofobia no Brasil processa aberta e queria pedir a Malu que contasse como surgiu o termo criminoso assim ela já diz obesidade e mentiroso que taxa todos os gordos como doente a cultura gorda é ancestral foi violentamente invisibilizada pela cultura grega magra e que de forma eugênica nos mata ela queria saber o termo de alguma forma você falou mas depois se quiser voltar e comentar o Sebastião está falando que está aprendendo com as dores de vocês ouvindo e parabenizando a comissão por estar dando também esse espaço de formação a Malu falou do projeto de lei nós escrevemos um projeto de lei foi uma escrita coletiva feita em várias mãos revisto inspirado em projeto de lei que já foi aprovado aonde? Manau Rondônia Rondônia já tem um projeto de lei não só criminalizando a gordofobia mas dizendo o que é explicando e cobrando iniciativas e ações políticas para enfrentar nós conversamos hoje tem uma outra deputada aqui na casa também tinha um projeto que trata do assunto nós conseguimos melhorar o projeto e ela está disposta a retirá-lo escrever juntos e aí agora a deputada Ione reconhecendo é isso que o projeto escrito de iniciativa de vocês traz elementos novos e a gente ganha força com a deputada Ione também assinando com a gente esse novo projeto para a gente também tramitar aqui na casa fazer debate nas outras comissões é muito positivo quero aqui registrar a presença do deputado Leleco que é também do bloco de oposição aqui na casa parte dos trabalhadores se quiser trazer sua intervenção então está aqui dizendo que apoia o movimento apoia a iniciativa do projeto está aqui também para aprender é sempre um espaço de passo então a palavra ao deputado Leleco e depois eu abro as inscrições e eu vou pedir como é que está aqui o Ministério Público e o Estado vamos ouvir as pessoas primeiro é três minutinhos e vocês estão tranquilos como é que está está bem então está Leleco bem breve olha a deputada Andréia ela tem sido sim mais que luz para temas espinhosos para os que não são vistos mas para nós é flor porque a sensibilidade das pautas que a Comissão de Direitos Humanos sobre a liderança da deputada Andréia tem trazido a casa é ensinamento é sabedoria é respeito e é amor tem algumas pessoas que leem diferente é porque devem ter isso dentro delas no entanto este debate aqui ele é muito importante porque nós estamos no momento em que o Brasil trata da questão da segurança alimentar nutricional sustentável e dietética com os temas da fome e com o tema da insegurança alimentar são 33 milhões de brasileiros com fome e são 120 milhões de brasileiros na insegurança alimentar no entanto até hoje a gente não percebeu o quanto a gente criminaliza os corpos quando a gente combate a obesidade e criminaliza a pessoa é por isso que eu disse quanta beleza a gente tem oportunidade de ter quando há uma luta em favor da vida e esse sentido da minha fala aqui é só para dizer que todas as lutas que vem aqui nesta comissão deveriam ser antes de mais nada prioridade porque são as pautas que nos promovem a cuidar um do outro então este cuidado que sirva para nós para combatermos a gordofobia e não os corpos que hoje clamam porque excluídos dizem e não tem injustiça porque o nosso país ainda está nesta geração de injustiça e de cuidar de tudo como se fosse piada então muito obrigado pela oportunidade de ouvir aqui e vamos seguir firmes eu tenho que ir para outra comissão por isso pedir para cumprimentá-las sobretudo as mulheres aprendi também que dessa luta a maioria são as mulheres negras periféricas e a gente já sabe que essa deve ser a direção dos trabalhos aqui obrigado e bom trabalho para nós obrigada deputada Leleco passa a palavra agora para o Ministério Público porque até o Ministério Público precisa se ausentar daqui a pouco e continuar o trabalho mas eu quero aqui ouvir o senhor Alende Barreto Lima da Silva ele é promotor de justiça da coordenadoria de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação então é bom que todas saibam que tem um espaço no Ministério Público o Ministério Público a doutora Alende vai dizer é responsável por apresentar denúncia então assim você leva e o Ministério Público transforma-se em denúncia e segue com a ação então toda ação de discriminação precisa chegar no Ministério Público a doutora Alende já é um parceiro está com o senhor a palavra obrigado deputada eu queria cumprimentar inicialmente vossa excelência pela iniciativa de trazer a pauta da gordofobia mais uma vez trazer ao debate público assuntos que sofreram apagamento invisibilização dando uma dinâmica da própria da política visibilidade ao sofrimento e à exclusão das pessoas e eu queria cumprimentar deputada Andréia parabenizando pela iniciativa do PL 352 de 2023 e agradecer também por esta oportunidade de ouvir falas tão poderosas da vivência da gordofobia as falas da Sandra da Luciene da Márcia e da Malu de modo que eu entendo essa oportunidade e eu conversava com a Malu isso uma oportunidade de aprendizado e o Ministério Público ele tem que se responsabilizar também pelo que não foi feito é nessa condição que eu participo dessa audiência pública na condição de aprender e poder repassar isso no plano institucional para as promotoras e os promotores de justiça de todo o Estado de Minas Gerais de modo a que nós tenhamos balizas importantes de atuação especialmente quem sabe com a aprovação do PL 352 de 2023 eu gostaria de dizer a respeito da temática da gordofobia que ela se insere no que a gente chama hoje de um direito antidiscriminatório e o direito antidiscriminatório ele trabalha com novos direitos e novos sujeitos novos sujeitos não é porque eles nunca existiram mas porque eles foram invisibilizados e sofreram um apagamento histórico de uma colonialidade de poder branca masculina cis-heteronormativa e eu aprendi deputado André Jesus e magra que exclui corpos que exclui a dignidade fundamento da república e eu quero dizer que embora o sistema normativo jurídico ele não tenha dado tratamento específico malu no plano do direito do consumidor no plano da educação das relações de trabalho uma normativa específica de proteção à gordofobia eu quero dizer que todo o fundamento todo o fundamento normativo ele está previsto na constituição a luta contra a gordofobia ela tem amparo no fundamento da república fundamento de cidadania e dignidade da pessoa humana a luta contra a gordofobia ela tem amparo na constituição quando diz que é o objetivo da república um enfrentamento a todas as formas de discriminação e aí eu quero dizer o Glaucia Luciene que não de fato não há que se romantizar a gordofobia é uma questão política e ela deve ser enfrentada com políticas públicas com debate aberto e franco porque é um sistema que exclui as pessoas de direitos básicos e qual é o objetivo de uma sociedade que se diz democrática que está inscrito lá na constituição a liberdade e a justiça e a solidariedade e a estigmatização cara Malu ela é um óbice ao reconhecimento de todas as pessoas como livre e iguais o direito antidiscriminatório ele diz que a a estigmatização o estereótipo e o preconceito eles são barreiras para o cumprimento de uma cidadania plena todas as falas aqui hoje que eu percebo relatam um óbice um obstáculo uma dificuldade e que o estado brasileiro ainda não enfrentou embora como eu disse a constituição da república sustente a luta política de vocês mas há um débito um débito histórico eu queria dizer caras amigas e amigos que a exclusão dos corpos a exclusão a partir dessa matriz como bem disse a deputada Andréia de Jesus colonial europeia que coloca como o outro e o outro no lugar no não lugar o outro negro o outro LGBT o outro negro isso permeia as relações de uma sociedade doentia e atinge as instituições as instituições elas internalizam os preconceitos de modo que eu quero agradecer essa lição da querida Malu e dizer que a gordofobia também é institucional assim como o racismo e a LGBT fobia eu quero ainda dizer no plano argumentativo jurídico e valorativo que no direito antidiscriminatório o princípio da liberdade ele deve ser entendido como autodeterminação o corpo gordo ele deve ser respeitado pela sua condição é uma condição de existência e é um existir autêntico é um existir verdadeiro de estar no mundo a partir das condições em que o sujeito se apresenta eu quero dizer também sobre a igualdade a igualdade não pode ser vista interpretada como uma mera abstração uma mera regra de dizer que todos são iguais perante a lei sendo que há circunstâncias fáticas de diferenças e que portanto os diferentes devem ser tratados de modo desigual por isso a razão de uma legislação e de uma proteção específica às pessoas gordas e queria dizer também do princípio do tão propalado princípio da dignidade da pessoa humana a dignidade da pessoa humana Malu ela tem como pressuposto um reconhecimento um reconhecimento recíproco entre os sujeitos e uma obrigatoriedade de reconhecimento pelo estado de existências diferentes enfim o PL 352 de 2023 ele se mostra importante porque ele trabalha a gordofobia num plano multidisciplinar interdisciplinar perpassando relações de trabalho relações de consumo relações no plano da educação e da saúde por fim sem querer me alongar porque o momento aqui do Ministério Público é de escuta e de aprendizado para o aperfeiçoamento de uma atuação vindoura eu quero dizer que o Ministério Público se compromete a esse aprendizado ao diálogo as portas estão abertas para o debate gordofóbico dentro do Ministério Público nós estamos à frente de uma coordenadoria nova também do MP e comprometidos com as pautas historicamente excluídas das instituições comprometidos com os grupos historicamente vulnerabilizados muito obrigado obrigada obrigada doutora Lender estava até conversando com a consultoria da casa que eu acho que é extremamente importante a gente vai contar muito com o Ministério do Ministério Público depois o Ministério do Trabalho a Defensoria para que vocês produzam material internamente para saber como lidar com as denúncias da mesma forma como racismo LGBTfobia são as pessoas chegam na delegacia denunciam chegam no Ministério Público a denúncia mas para conseguir transformar isso de fato num processo um processo que gera inclusive reparação cível administrativa estou falando o médico estou com dor de dente o médico chega e fala não você tem que emagrecer ele não toca não toca no paciente então quando eu denuncio isso como como que o Ministério Público vai proceder com essas denúncias aí eu acho que uma resolução interna eu não sei muito bem como é que vocês trabalham mas acho que tem que ter um documento circulando para orientar eu vi que no começo da sua fala só falou disso que é orientar as promotorias do Estado de Minas Gerais são diversas muitas mas que elas consigam identificar as denúncias e consigam ir trabalhando elas isso aqui tipifica um crime um crime de discriminação e essa discriminação é motivada por uma questão uma identificação estética olha você é incapaz de trabalhar você não serve para digitar você não serve para fazer nenhum tipo de serviço porque esteticamente seu corpo não é um corpo ideal sonhado porque você está falando que 60% da população essa é a minha eu queria provocar um pouco o Ministério Público nesse sentido eu acho um encaminhamento importante deputado André e a gente está em fase de elaboração de um documento nós criamos dentro do Ministério Público um glossário antidiscriminatório o primeiro volume diz respeito à questão LGBT o segundo volume a pessoas com deficiência e pessoas idosas o terceiro volume é étnico-racial o quarto volume diz respeito à violência de gênero e violência doméstica em parceria com outras coordenadorias sobre a minha coordenação que é um documento que visa o letramento interno da instituição e o encaminhamento que a senhora faz também ele vem a calhar porque nós estamos em fase da elaboração do quinto volume que é de outras formas de discriminação que inclui a gordofobia olha aí vamos ouvir agora o representante aqui do Convento do Estado o Alisson Faria Costa ele é analista de educação da coordenação de temáticas especiais e transversalidade curricular da Secretaria de Estado de Educação e está aqui representando o secretário o senhor Igor Varenga Secretário de Educação do Estado com a palavra está com o senhor boa tarde a todas boa tarde a todos excelentíssima deputada Andréa de Jesus nós enquanto governo enquanto Secretaria de Educação agradecemos muito pelo convite por estar aqui tanto pelo aprendizado mas principalmente pela escuta prezada Sandra Luciene Glaucia Rafaela Malu Alender é um prazer compor a mesa aqui com vocês tentando ser um pouco mais assertivo e breve eu fiz um breve texto um pouco apresentando um pouco de como que a Secretaria de Educação tem conduzido as diferentes pautas e como de certa maneira a gordofobia atravessa e como essas pautas podem contribuir de certa maneira com esse desafio que a sociedade nos apresenta vou ler aqui brevemente para a gente e compartilhar um pouco sobre isso então a nossa secretaria com essa perspectiva do fortalecimento das diferentes políticas de prevenção da violência e de preconceitos no ambiente escolar e também principalmente com o intuito de fomentar estratégias de humanização de socialização de construção e compartilhamento de novos valores para exercício dessa cidadania que a gente considera como processo histórico de construção e aprendizado ela publicou no ano de 2021 a resolução do programa de convivência democrática esse programa em diálogo com a política estadual de paz nas escolas tem como principal objetivo fortalecer ainda mais e consolidar o papel social da escola na promoção da paz da cidadania da tolerância e do respeito ao pluralismo e à diversidade étnica e principalmente fortalecer esse ambiente como espaço de resolução de reflexão e resolução pacífica dos diferentes conflitos que vão habitar esse espaço escolar por meio desse diálogo por meio de um espaço aberto de escuta das diferentes falas que vão habitar ali e atualmente atualmente assim principalmente a partir do ano de 2021 também nós em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social a CEDESE estamos implantando o projeto o sistema estadual de redes em direitos humanos chamado CDH e através dele a gente está consolidando também o CIMA que é o sistema de monitoramento de violação de direitos que possui vários módulos na área de assistência social por exemplo assistência social tem o SUAS e entre as outras tem a pauta da saúde a pauta dos municípios e a gente estabeleceu um módulo que é o CIMA Educação que vai ser sistema oficial de registro de casos de violência de violações de direito mas também de ação e promoção de direitos humanos dos direitos humanos nas escolas estaduais de Minas Gerais qual que é o nosso objetivo ou quais são os caminhos que a gente pretende visualizar com o CIMA através dele e dos indicadores de violência de casos registrados construir um mapeamento dos contextos nocivos que estão aparecendo ou se manifestando no ambiente escolar e a partir daí conseguir construir uma orientação para os gestores mais específica de acordo com a sua realidade de acordo com os desafios daquele território daquela escola daquele bairro para que consiga averiguar conduzir casos e principalmente mobilizar a rede de proteção como a Flávia falou muito bem e todos aqui da mesa são vários atravessamentos que os preconceitos mobilizam então os atores os órgãos públicos tem que cada vez mais se mobilizar e estabelecer uma rede de comunicação para dar continuidade a esse fluxo e a secretaria também compreendendo a alimentação e a nutrição como requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde ela garante a contratação de nutricionistas por meio do programa de alimentação escolar e por essa contratação e por essas parcerias ela construiu e disponibilizou para toda a rede a cartilha de cardápios de alimentação escolar essa cartilha ela é muito importante para além de garantir uma alimentação saudável e esse acesso a uma saúde e a nutrição ela também leva em conta a utilização dos gêneros alimentícios ou ela prioriza a utilização de gêneros alimentícios in natura ou minimamente processados e respeita também as referências nutricionais e os hábitos alimentares das diferentes regiões do estado a gente como secretaria ressalta que somos preocupados com o acesso e a promoção às condições adequadas para permanência na escola como a Malu comentou a nossa secretaria também ela garante o acesso ao imobiliário e carteiras adaptadas para os nossos estudantes com as diferentes necessidades que eles possam ter no caso das pessoas obesas aqui também a gente garante esse acesso a esse imobiliário e essas cadeiras diante dessa demanda a gente informa que as escolas é necessário que as escolas comuniquem com as suas respectivas superintendências regionais informe faça a solicitação informe sobre essa situação para que essa SRE como a gente chama superintendências autorize a aquisição e providencie o direcionamento desse imobiliário para a escola para a sua solicitação a gente já caminhando aqui para o finalzinho quero ressaltar também que tem extrema relevância a pauta de hoje tanto como as políticas de desenvolvimento social também quanto a atenção primária à saúde e que são importantes parceiros para a gente na discussão para que nossas crianças e jovens tenham garantido o seu acesso à educação à saúde e demais direitos de todo cidadão e cidadã brasileira e no campo das violações de direito onde essa temática sofre muito e vivencia muito dessa situação o nosso currículo referência do Estado ele deixa explícito a necessidade de trabalho nas salas de aula sobre esse tema tanto conscientizando dando espaço para esses estudantes propiciando formas de diálogo e de entendimento das diferenças e quanto também alertando sobre essas penalidades em caso de bullying sobre toda a responsabilidade que uma conduta preconceituosa tem que ser entendida e compreendida e também alertando sobre a questão da manifestação da gordofobia no espaço escolar novamente eu agradeço é um prazer estar aqui prazer poder ouvir a sociedade e estar com vocês aqui hoje muito obrigado vamos abrir as falas depois eu estou eu estou pesquisando um pouco mais que entender o que a gente espera que o governo do Estado assuma nessa audiência infelizmente a secretaria de saúde não veio e a secretaria que trata da mobilidade urbana pra gente deixar algumas perguntas mas eu vou abrir o microfone e depois a gente elabora junto essas perguntas e eu quero contar muito com o Ministério Público pra cobrar e responsabilizar o Estado pra assumir esses compromissos e essas mudanças que eu acho muito positivo que o senhor trouxe o senhor Alisson principalmente concentrando um pouco mais na segurança alimentar mas existem demandas mais objetivas como por exemplo mobiliário da escola e o debate não é ter carteira especial como se tivesse uma pessoa especial na sala de aula mas que as carteiras sejam confortáveis pra todo mundo todos os corpos então não há carteira diferente pra um aluno diferente é entender que 60% da população já está sobrepeso então acho que o movimento antidiscriminatório e não segregador é que todas as carteiras tenham um padrão que o aluno possa sentar em qualquer uma e se sentir confortável eu acho que é a linha que a gente deve estar querendo construir aqui mas eu vou seguir aqui vamos ouvir a Dani Cairos esse microfone aqui vou combinar três minutinhos depois a Carolina se ela quiser já se aproximando Carolina Bressolini Dani Cairos fala o nome completo e se é de alguma entidade sei lá eu sou a Daniele Rocha e eu tenho uma marca que se chama Cairos Plus e aí pra ficar mais comum a gente criou o Dani Cairos há 12 anos foi criada essa marca Cairos por mim mesmo pela minha modelagem e há cinco anos pela necessidade que eu vi eu reformulei os moldes né então eu criei a marca Cairos Plus Moda e reformulei também toda a loja então a loja quando o cliente chega ele já dá uma olhada no fundo tem um banner com as minhas modelos Plus pra mostrar que a loja é pra elas porque eu já não aguentava mais ouvir das clientes falando nossa não tem o seu tamanho nossa não só tem essa cor e eu quis vir pra mudar só que eu vim pra mostrar pra vocês também que tem um outro lado a partir do momento que eu decidi fazer esse tipo né de trabalho eu também tive a dificuldade com os meus fornecedores de achar tecido bacana de achar elástico reforçado e aí dos comentários né nossa compensa você fazer olha o tamanho do tecido clientes chegando na loja colocando o bojo às vezes em cima da cabeça como capacete e eu lá eu respeito muito isso e eu venho aqui pra falar com vocês o seguinte o cliente chega a maioria das clientes Plus elas aparecem lá na loja como se fosse monstro olha eu estou horrorosa e aí a gente vai fazendo um processo vai conversando com elas e aí quando elas já vão pro espelho pro provador que também é pro tamanho tudo adaptado elas olham e falam assim nossa o espelho é mágico só que o espelho não acompanha elas na hora que elas saem da loja então diante disso a partir do momento que elas estão saindo que eu também estou cruzando meus braços eu sinto também que eu como estou na mesma sociedade que está vendo os problemas acontecendo e não faz nada então eu vim aqui hoje representando quero chamar mais empreendedores para que a gente possa mostrar que não existe um corpo padrão né e que não é gente o corpo que tem que vestir a roupa é a roupa que tem que vestir o corpo de acordo com a medida que você tem né e o que o corpo perfeito é o que você tem agora as empreendedoras plus são psicólogas assistentes sociais é isso Carolina você boa tarde gente meu nome é Carol Brizolini levanta um pouco o microfone fala bem pertinho para quem está em casa te ouvir boa tarde isso boa tarde gente meu nome é Carol Brizolini eu faço parte da organização do BH junto com a Sandra que é a idealizadora do evento e o BH ele não é só uma feira de modo plus size ele também é um espaço de inclusão um espaço de acolhimento um espaço onde pessoas gordas podem confraternizar compartilhar consumir e tudo isso é muito bacana é um passo que a gente dá cada vez mais para poder sentir que a gente não está sozinho né tudo que tem sido dito aqui hoje me tocou muito o que a Rafa falou sobre a gordofobia ser uma opressão de uma vida porque eu sempre fui gorda também e todas as vezes que eu pensei em ser magra não é porque eu acho que eu seria mais bonita magra ou porque eu acho que eu seria mais saudável é só porque eu acho que as coisas seriam mais fáceis para mim se eu fosse magra e eu acho que a sociedade me veria diferente que as pessoas me amariam de outra forma não é porque eu não gosto de mim da forma que eu sou ou porque eu não tenho nenhum ou tenho algum problema de saúde assim como a Rafa falou também não tenho nenhum problema de saúde e eu já ouvi até de psiquiatra para tratar a depressão que se eu tivesse 60 quilos eu seria de parar o trânsito então assim é bem complicado né o que as pessoas dizem que é romantizar a obesidade é nada mais é do que uma pessoa gorda vivendo a sua vida normalmente como qualquer pessoa magra vive todas as pessoas magras postam fotos de viagens postam fotos do seu dia a dia compartilham seus afetos nas redes sociais e quando tem uma pessoa gorda fazendo a mesmíssima coisa você já é alvo de estar romantizando a obesidade como se você não pudesse estar simplesmente feliz e satisfeito por ser quem você é então eu queria só reforçar agradecer por estar vivendo esse momento aqui hoje porque realmente é muito importante é muito às vezes é até surreal que a gente esteja tendo esse espaço ocupando esse espaço porque realmente os gordos são sempre motivo de piadinha e a gordofobia o preconceito com as pessoas gordas ele não é levado tão a sério ele é como se não fosse nada demais na vida da gente só a gente sabe como isso afeta todos os dias a nossa autoestima a nossa convivência com as pessoas e eu costumo dizer que quando você é uma pessoa gorda e você está existindo ou melhor resistindo você já é você resistir como uma pessoa gorda já é um ato político então eu queria muito muito agradecer mesmo porque pessoalmente tem sido umas semanas um pouco difíceis para mim hoje eu tenho me sentido super sozinha e estar aqui hoje para mim foi muito importante porque eu entendi que na verdade eu não estou sozinha todos nós aqui estamos juntos na mesma causa sendo pessoas gordas ou magras pretos ou brancos nós estamos todos juntos e é isso gente muito obrigada obrigada Andréia obrigada a todo mundo obrigada Carol obrigada Ana Clara dos Anjos voz estagiária do deputado deputado Ricardo nisso e depois a Ismênia Santuza Ismênia Oi gente prazer eu sou a Ana eu era as prom alguns meses atrás e agora sou estagiária eu estou nervosa primeira vez fica à vontade você já está aqui na casa há um tempo você já dá naço estou estou há mais de dois anos agora ocupando outro lugar aí maravilha eu queria agradecer porque a gente gordo às vezes não tem um lugar como esse para poder ter pessoas que falam como a gente que se sentem como a gente e eu tentei suicídio há um mês atrás e sim porque eu não gosto de mim eu não gosto do meu corpo e estar aqui é muito importante para mim porque eu vi que tem pessoas que não desculpa e tem pessoas como eu que se sentem como eu e ter alguém como vocês é muito importante para mim e eu vou vir sim outras vezes é muito importante estar aqui obrigada gente olha essa troca de afeto muito positiva mas a gente espera que haja política pública também para acolher as pessoas nós temos equipamentos do estado responsáveis para garantir que as pessoas tenham vida e vida em plenitude então nós queremos também saber como que o CRAS o CRAS lá do seu bairro a assistente social que está lá no posto como que ela está atendendo essas mulheres essa dor que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida por um problema que não é dela não estou doente eu não sou feia eu me amo mas as pessoas me obrigam a não gostar de mim a discriminar meu corpo a discriminar minha vida isso precisa ser tratado elas precisam encontrar força nesses equipamentos e a gente vai cobrar isso que assistente social que psicólogos estejam preparados para dar força para que o nosso povo homens e mulheres gordos possam encontrar apoio para que continue a sorrir que venha para a audiência e possa cobrar com altivez o direito do estado cuidar da gente é isso Ismênia você boa tarde a todos eu acho que hoje é um dia para a história deputada porque só de a gente estar aqui e ter dado esse primeiro passo já é uma vitória pelo menos eu penso assim e a gordofobia nada mais nada menos do que a aversão ao nojo do corpo gordo o corpo gordo é taxado como fedorento gente as gordinhas aí sabem disso e é mentira todo mundo sabe que é mentira sabe essa semana eu fui atacada quatro vezes na internet fiquei chateada porque depois eu descobri que foram pessoas que me abraçam sabe só que eu uso tudo isso como combustível sou uma mulher preta sou uma mulher periférica mas eu também sou uma mulher de luta sou uma mulher que sou modelo para o SAIS sou uma mulher que sai na capa do G1 Minas Gerais do Carnaval de Belo Horizonte e estou nessa luta junto com vocês e isso aqui é para mostrar que nosso corpo gordo pode tudo nós podemos tudo nós somos lindas nós somos maravilhosas nós somos cheirosas nós somos saudáveis gente isso aqui são duas de seis que eu tenho na minha casa fora os prêmios que eu também tenho como mulher preta como mulher periférica e como mulher gorda e nós estamos aqui hoje deputada para lutar junto com você dentro dessa casa que que isso seja apenas o ponto a pé inicial gente vamos lutar não vamos deixar parar essa luta não porque essa luta é nossa nós temos que bater no peito e falar essa luta é nossa e entrar com toda a garra possível no que depender de mim eu tenho certeza que no que depender de todos que são aqui dentro dessa sala vão apoiar você e você também vai amparar a gente o Ministério Público a Secretaria de Educação também que eu acho que a porta que se abriu hoje foi a do André de Jesus amanhã pode ser da Malu pode ser da Bressô pode ser a dela pode ser a da Sandra então hoje foi só o pontapé inicial meninas e isso aqui vai entrar para a história e vocês podem ter certeza disso muito obrigada boa tarde a todos Mene aí levantando a bola das mulheres é isso aí isso também é ato político o autocuidado e o cuidado das outras Luísa Karina Luísa mais é isso da Silva Lima Karina Maia mais é Maia é Karina e tem o Matheus Santos Luísa então a Karina você fala seu nome todo para nós é lá no microfone é isso para ficar registrado nos anais da casa Oi gente boa tarde eu sou a Karina Germano então eu faço parte de um projeto plus size aqui de Belo Horizonte que me acolheu que foi a minha segunda casa na minha família toda todo mundo é gordo só que eu sou a mais gorda da família e nisso eu sempre sofri com isso né seja entrar dentro de um ônibus com a roleta uma cadeira do cinema isso me fazia me sentir muito mal até que eu conheci o projeto chamado Spardas Plus lá é um empoderamento lá ensina a gente a se amar a olhar para dentro hoje eu posso falar com todos os letras eu sou um mulherão eu sou gostosa e eu vim para falar que nós precisamos sim gostar nós precisamos gostar da gente a gente pode ser gorda mas a gente precisa cuidar da saúde e principalmente olhar para todo dia aquela coisa maravilhosa que a gente tem em casa que é o espelho a gente pode se amar o que que tem ter uma gordurinha mas o que que tem toda vez que olhar numa roleta fala ah eu sou gostosa demais para aquilo ali então ali eu não passo então gente vamos levar a vida de uma maneira melhor vamos nos amar vamos nos amar eu só vejo aqui mulheres lindas lindas cada uma tem o seu jeito e você é linda você é linda quando você veio aqui eu vi isso você é linda então você coloca isso na sua cabeça e todo dia você olha no espelho e diz eu sou linda eu sou maravilhosa e eu sou mulherão da e é isso gente muito obrigada ai gente eu vou levar ela para casa para ela todo dia falar assim comigo nossa senhora tanta coisa que a gente enfrenta Matheus Matheus Santos Oi boa tarde gente eu sou o Matheus levanta é isso fala bem perto eu sou o Matheus muita gente me conhece como o Rague então eu estou num processo de aprendizado já tem dois três anos que eu conheci a minha amada que é uma pessoa gorda assim como eu vocês falaram muitas coisas aqui que me fizeram transportar lá para o meu ensino fundamental e o meu médio que sinceramente é bem difícil ficar lembrando o tempo inteiro então a gente evita vocês comentaram vou passar por um pouquinho sobre as coisas que vocês comentaram que hoje em dia eu sou fotógrafo e eu sempre usava a palavra necessidade para descrever o porquê que eu que eu quis ser que eu decidi ser mas hoje eu descobri que a palavra na verdade é dor é dor de porque eu não me sinto bonito dor de porque eu fui julgado a minha vida inteira não só pelo meu tom de pele mas também pelo excesso que dizem que o meu corpo tem de ser gordo e se taxado muitas vezes porque criança é um pouco um pouco mal cruel a palavra certa cruel que a moça comentou que a gente sempre é visto como um corpo que é fedido que soa muito então sempre foi taxado como e eu eu fico muito feliz de estar aqui apesar de de ter meus problemas particulares da cabeça mesmo depressão etc etc mas estou muito feliz de estar aqui de ter conhecido a Malu de ter estar sempre abrindo um pouco mais a minha mente em relação a tudo isso que que está acontecendo e é muito feliz de estar sabendo que isso está indo mais longe do que você comentou de comentar lá atrás eu também estou também estou é de você comentar que o seu eu do passado que estar aqui talvez seria uma loucura mas é muito bom saber que essa loucura deu certo está dando certo e eu fico muito feliz e eu estou me sentindo em casa estou me sentindo melhor com o espaço das meninas do Estilo Plus que eu venho acompanhando também tem uns dois anos participei da roda de conversa um pouco lá e eu fico muito feliz e eu fico ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu também fico um pouco triste porque eu estou vendo poucos homens aqui e tipo assim apesar de a gente ter seguido aquela regra de se juntar a eles quando a gente não pode contra eles ainda se dói muito doeu para mim e a consequência é infelizmente a gente ter a necessidade de querer emagrecer o tempo inteiro às vezes ficar frustrado por conta disso de não entender o próprio corpo não entender não aceitar e chegar a patamares piores e eu acho que também é importante para o homem entender que não é frescura é se amar é entender que cara você é bonito você se ama e é isso você olhar no espelho todos os dias e falar assim como a moça falou ali também sou um homem mas eu fico muito feliz e obrigado pela oportunidade de falar também obrigada gente então nós estamos finalizando nossa audiência eu só queria deixar algumas contribuições aqui nós fizemos o que a gente faz na audiência no final a gente faz alguns requerimentos pedindo informações ao governo do estado mas também fazendo recomendações aos órgãos a gente não manda nos órgãos mas a gente recomenda e ao longo da fala de vocês eu fiquei pensando em algumas demandas mais objetivas lógico que esse cuidado atendimento psicológico atendimento humanizado formação para os servidores públicos a gente até recomenda que a secretaria de saúde assuma a responsabilidade de formar da formação continuada aos trabalhadores para que eles compreendam a demanda do cuidado das pessoas gordas sem empurrar para elas uma necessidade que não é o que elas estão buscando atendimento comum de pessoas comuns que precisam de cuidado e não precisa de vender uma ideia de que todo mundo tem que ser magérrimo e para isso virar um mercado das como é que chama cirurgia bariátrica trincaro altera profundamente o corpo da pessoa a mente da pessoa isso não é tratamento de obesidade muito pelo contrário isso é mutilação das pessoas o SUS já fez isso outras vezes de mutilar pessoas em nome de uma política que não funciona que é o que a Rafa trouxe não é a mesma não pode ser igual a aspirina para todo mundo então precisa de revisão disso então a gente recomenda algumas coisas para a secretária de saúde passa pela formação dos trabalhadores principalmente os trabalhadores da ponta daquele lado do posto médico da UBS mas também eu acho que é importante já falei do Ministério Público do Trabalho entender a violação de direitos humanos quando a pessoa é mandada embora ou deixada de ser contratada por uma avaliação estética que eu acho que tem que deixar muito transparente as vagas de emprego qual é a função que a pessoa vai cumprir porque não pode dar margem para a interpretação de que um determinado corpo não servem a tarefa quando a tarefa não tem nada a ver com o corpo hoje a gente vê a concurso da polícia tem uma série de avaliações físicas que eu não consigo e muita gente não passa não é porque é gordo ou mágora porque a exigência da função exige um porte físico pelo menos no início depois os policiais ainda é tudo gordo mas para entrar mas outras funções tem que ter uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho nós temos que provocar o Ministério Público do Trabalho para se posicionar publicamente com resoluções com publicações para que isso não aconteça e se acontecer que ele tenha consiga responsabilizar o empregador responsabilizar o RH ou a pessoa que está no RH a defesa foi a mesma coisa mas tem coisas que é do governo do estado e eu queria deixar aqui que a gente vai fazer esse requerimento primeiro nós precisamos ver com a BNT que é responsável para criar a métrica pelo menos das poltronas e aí eu acho peraí deixa eu ver ali registrar a presença do deputado estadual Macaia Evaristo eu estou compartilhando alguns requerimentos aqui e logo após eu passo a palavra a vossa excelência mas a BNT ela tem que apresentar novos padrões de cadeiras porque a gente está falando de cadeira de escola e não é ter cadeira diferente para um grupo de alunos não a cadeira tem que caber todo mundo qualquer uma que você chegar conseguir sentar a mesma coisa para avião eu tenho viajado muito de avião e a gente vê pessoas falando olha essa cadeira não me cabe e aí para você sentar na cadeira que cabe você tem que pagar um valor a mais então assim então nós precisamos discutir com a BNT com a agência brasileira de normas técnicas para que a gente discuta esses padrões porque aí vem o ônibus também hoje eu moro em Ribeirão das Neves tem o tal do Move aquilo já é um inferno por si só mas tem as cadeiras amarelas que são 10% então tem hoje 200 cabe 200 pessoas naquele ônibus articulado 10% das pessoas sentadas não chega a 8 pessoas gente não é 8 8 cadeiras amarelas que é as cadeiras que cabem pessoas acima do peso se nós temos 60% da população acima do peso então as pessoas vão andar em pé no ônibus porque elas não cabem na cadeira vai ter cadeira vazia e a pessoa não consegue sentar então a gente tem que discutir isso com quem tem que fiscalizar eu acho que passa pela BNT eu acho que é uma tarefa nossa aqui a gente pode provocar como comissão de direitos humanos mandar as notas técnicas dessa audiência mas nós aqui temos a tarefa de provocar esses órgãos essas agências para elas reverem esse modelo de carteira de escola cadeira de cinema cadeira de avião onde que tem espaços públicos de uso público não pode ter cadeira diferenciada porque isso é discriminatório toda cadeira tem que caber todo mundo e aí a mesma coisa eu penso é os hospitais o caso do jovem que faleceu porque a maca a maca não cabia essa revisão dos padrões até da estrutura dos hospitais precisa ser revista e eu acho que a Secretaria de Governo do Estado precisa tirar isso como diretriz para reestruturar hospitais para comprar novos equipamentos ele já tem que ter essa diretriz na compra não dá para comprar uma maca que não aguenta determinado peso não dá para ter uma ambulância que não caba essas coisas que precisam já ser orientadas então assim as compras futuras do Estado é lógico o Estado já não vai trocar tudo nós não somos nós não estamos aqui no mundo no paraíso nós não estamos discutindo nós estamos no mundo real mas que as próximas compras do Estado sejam orientadas nesse sentido assim revisão das cadeiras das escolas das cadeiras que estão no posto médico todo equipamento da saúde da educação que nós estamos falando de poucas coisas mas que vão fazer muita diferença no atendimento e aí eu acho que também o governo precisava fazer eu pensei a revisão também a reforma de escola está aqui Macaé experiente na gestão escolar banheiro da escola não dá o aluno senta não dá para fechar a porta então essa distância entre a porta e o vaso também existe uma norma a BNT tem uma norma para isso a gente precisa rever essa norma por onde que passa esses padrões de escolas que são feitas e como que a gente reforma as escolas pelo menos garantindo que não haja discriminação de pessoas que não estão conseguindo usar o banheiro justamente porque a distância entre o vaso e a porta não comporta um determinado corpo um determinado tamanho nós estamos falando da primeira infância isso também são motivos de exclusão da escola nós falamos de evasão escolar e a gente a mesa trouxe de forma muito consciente que nós estamos falando de mulheres pretas periféricas essas violências elas se intensificam quando se tratam de pessoas que vivem na periferia e a periferia é negra a periferia é negra então nós somos no mês de maio nós vamos falar muito sobre a abolição da escravatura mas o processo de afirmação do negro na sociedade passa por reconhecer essas diversas demandas então os requerimentos que a gente formulou aqui vai para a Secretaria de Saúde vai para a Secretaria de Educação o Departamento de Estradas e Rodagem que é responsável pela fiscalização do transporte público as concessionárias de transporte público precisam tomar providências é inaceitável que novas concessões sejam feitas com o modelo de ônibus que estão aí em que as cadeiras não cabem às pessoas e volto a dizer tem diagnóstico 60% da população está acima do preço 60% não cabe naquelas cadeiras que é cadeira pequenininha que é para ganhar dinheiro e não oferece serviço direito já o ônibus já não funciona no horário não passa no horário o ônibus estragado aquele monte de coisa mas o equipamento a estrutura precisa caber as pessoas que é o primeiro passo diante das outras demandas que se trouxeram de saúde mental de cuidado que eu acho que é uma luta que a gente ainda tem que travar a gente também orienta que a CEDES e a Secretaria de Desenvolvimento Social estejam atentas a acompanhar o atendimento de assistência social com esse olhar para atender a população que precisa também de atendimento psicossocial de inclusão social estou falando de gente desempregada que precisa educar de único que precisa de assistência para continuar vivendo porque tem uma sociedade que simplesmente elimina ele do mercado de trabalho elimina ele de outros equipamentos e aí a vida dele vai ficando cada vez mais isolada o empreendedorismo é muito importante mas ele não substitui o papel do Estado de garantir oportunidade de emprego emprego e renda é dever do Estado e é disso nós vamos cobrar eu passo a palavra à deputada Macaé e a gente já vai encerrando também quem sabe Macaé também queira contribuir com os requerimentos gente boa tarde quero cumprimentar a deputada Andréa de Jesus na verdade Andréa te dá parabéns por essa iniciativa eu sei que já tem um tempo que você está aí se dedicando a essa pauta parabenizar por essa audiência debater as ações necessárias ao enfrentamento da gordofobia no Estado de Minas Gerais eu tenho que destacar aqui que a Rafaela já me fez uma provocação esse ano dizendo Macaé você precisa se juntar a nós nessa agenda apoiar essa pauta que é fundamental que é necessário eu falei Rafa estou dentro porque eu já estou dentro naturalmente já estou incluída mas é muito importante gente que a gente olhe para esse tema e contribua na construção desse tema como um tema para o qual é necessário desenvolver políticas públicas e acho que esse espaço essa agenda que a Andréa traz aqui para a Comissão de Direitos Humanos ela é fundamental e é necessária a Andréa me provocou na questão da educação então eu vou tentar um pouco avançar por aí eu acho que a gente na educação há um tempo a gente vem discutindo muito uma perspectiva de educação inclusiva muitas vezes quando a gente fala educação inclusiva imediatamente as pessoas pensam nas pessoas com deficiência transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades superdotação mas a gente pensar a educação numa perspectiva inclusiva é também a gente olhar para vários outros fenômenos se é que eu posso chamar assim que limitam e que excluem as pessoas dos direitos no caso aqui especificamente eu quero dizer do direito à educação nessa agenda uma das coisas que eu tenho acompanhado e a gente já trabalhou é uma perspectiva de acessibilidade de desenho universal eu trago esse debate aqui e acho que vocês que já estão se dedicando com mais aprofundamento a esse tema talvez possam me dizer porque quando a gente pensa num desenho universal a gente está dizendo que é preciso em qualquer instituição em qualquer prédio público sobre quaisquer condições os municípios eles precisam ser acessíveis e se o município ele precisa ser acessível nas suas diferentes políticas ele não pode trabalhar com um padrão porque qualquer padrão ele não corresponde à realidade nós somos plurais a pluralidade vamos dizer se tem uma regra a regra é a pluralidade então quando a gente pensa por exemplo o desenho universal das carteiras escolares é porque a gente está dizendo disso a gente precisa ter modelos e modelagens que sejam universais que acolham crianças independente não é gente do seu tamanho da sua altura independente do seu peso independente se o aluno ele tem ou não condição de ficar nessa posição que é ereto na carteira então uma perspectiva de desenho universal ele nos aponta a necessidade da gente avançar para essa compreensão então acho que da mesma forma que na educação em outras áreas a gente precisa pensar sobre isso e eu sei muito bem o que é o sofrimento desde não ter roupa que caiba na gente não é gente eu sei o que é isso a gente chega não tem roupa nós não estamos aí não conseguir andar no lotação porque não nos cabe não nos cabe não nos cabe no ônibus não nos cabe no carro não nos cabe no avião também que a gente precisa dizer disso a gente quer voar e não tem jeito porque a poltrona ali não nos cabe no dia a dia então tratar desse tema e pensar isso do ponto de vista de política pública é a gente pensar na construção de cidades de municípios que sejam acessíveis que dêem conta e ser acessível é uma tarefa que a gente vai ter que desenvolver nas diferentes políticas ainda continuando na educação eu quero dizer por exemplo da questão da obesidade não é não é e da gordofobia quando a gente pensa os processos alimentares tem um tem um vídeo gente de um filme que chama quanto vale ou é por quilo porque muitas vezes a gente discute a segurança alimentar a alimentação como se ela fosse uma questão do indivíduo eu não me alimento bem porque eu não quero isso não é verdade a gente precisa compreender a influência do capital do capitalismo na transformação das nossas culturas alimentares na inserção de produtos processados então esse filme mostra por exemplo a ação das indústrias alimentícias como várias indústrias de refrigerantes como várias indústrias que vendem esses pacotinhos com sódio horrores a ação da indústria alimentícia de processados americanos por exemplo na formação de médicos pediatras nos países do terceiro mundo inclusive o Brasil para dizer que leite materno não é bom e que é importante entrar com o leite em pó ou outras farinhas que tais então assim esse debate ele é importante porque ele nos fará confrontar um modelo de sociedade ou um modelo de exploração máxima das pessoas que passa inclusive por desconstruir nossas culturas alimentares de vida de saúde de bem viver e substituir por uma série de produtos que a gente utiliza e a gente nem sabe por que eu me pergunto às vezes eu falo gente mas por que que eu passei a consumir esse tipo de produto e não é à toa não é à toa foi todo um processo e tem um capital interessado nisso ainda como exemplo eu quero falar da política do programa nacional de alimentação escolar do ministério da educação que foi tentaram quebrar a espinha desse programa no governo Bolsonaro cortando um elemento que era fundamental nele primeiro não aumentando o recurso e seguindo e segundo retirando uma cláusula que tem lá que fala da gente da necessidade das escolas comprarem pelo menos 30% dos recursos da agricultura familiar quando a gente fala da compra da agricultura familiar nós estamos dizendo de comprar um alimento saudável que a gente sabe como que ele foi produzido onde ele foi produzido de reverter recursos para as nossas comunidades e garantir alimentação de alta qualidade para os nossos estudantes o governo americano em 2014 eu ainda era secretária da CKD produziu um relatório dizendo quais as políticas públicas do Brasil ameaçavam a indústria americana o programa mas o programa nacional de alimentação escolar foi indicado como um dos programas que ameaçavam a indústria americana qual a indústria americana a indústria de alimentos processados e veja bem não vai longe um governador de São Paulo quis inserir na merenda escolar uma ração vocês lembram disso gente uma ração para as crianças então quando vocês trazem essa pauta eu falo a pauta né gente do preconceito é preciso a gente entender que o processo capitalista ele faz isso ele faz isso ele quebra nossos modos próprios e culturais de plantar de colher de alimentar ele cria trabalho escravizado ele quer que a gente alimente rápido e de preferência comendo muita porcaria não é? e depois nos culpabiliza pela nossa condição porque não tem nenhum problema o nosso corpo desde que a gente esteja em boas condições de saúde desde que a gente tenha a garantia de acesso ao mundo do trabalho de que a gente não seja discriminado e que a minha opção de ser gordinha seja a minha opção ou eu tenha possibilidades inclusive de ter acesso a tratamentos quando isso for necessário e estiver agredindo a minha saúde gente esse não é um tema meu de estudo de aprofundamento eu estou fazendo aqui trazendo aqui algumas reflexões fruto um pouco do meu trabalho como eu olho para a educação e penso que a gente precisa muito eu visitei há um tempo o México Rafaela e no México o caso de obesidade na infância é gritante por causa do tanto de açúcar que foi inserido na alimentação então a gente tinha lá quando eu fui a Guadalajara no encontro de cidades educadoras o grande problema de saúde do escolar que eles estavam tratando era a questão da obesidade na infância e aí a gente precisa pensar em políticas de segurança alimentar e a gente precisa pensar no cuidado com as infâncias agora qual é o desafio é fazer isso sem nos culpabilizar e também sem querer estabelecer para nós um modelo de corpo físico porque veja eu sou uma mulher preta fala a verdade gente é normal que a gente seja mais rechonjudinho eu não tenho problema com isso isso para mim não é um problema em si passa a ser quando isso pode me adoecer mas é mais do que isso isso não pode ser fruto e consequência de uma ausência substantiva de políticas do Estado então quero aqui reiterar o meu apoio apoio a deputada Andréa de Jesus a construção dessa pauta e dessa agenda e poderia sugerir sim Andréa requerimentos que a gente encaminhasse ao Ministério da Educação e ao FNDE perguntando do ponto de vista da segurança alimentar como que essa agenda tem sido conduzida com esse olhar para a segurança alimentar de crianças e tratando de crianças que estão em processo de obesidade e também ainda para o Ministério da Educação e para o FNDE quais são as iniciativas no sentido de produzir materialidade escolar isso é carteira os prédios escolares com essa perspectiva do desenho universal para atender ao conjunto dos estudantes na sua pluralidade Obrigada deputada a gente nós não temos coro hoje na comissão mas todos os requerimentos serão elaborados na próxima reunião quarta-feira toda quarta a comissão de direitos humanos se reúne a gente aprova os requerimentos mas mais do que isso a gente também tem feito ofício pelos gabinetes que chegam mais rápido para alcançar a resposta mais rápido e aí eu e deputada Macaé nos comprometemos também a oficiar esses órgãos para responder para a gente o que farão para que as escolas sejam espaço de inclusão que a saúde seja garantida que a assistência social tenha recomendação e orientação de como tratar as pessoas que precisam e no mais é a nossa militância que vai seguir também eu estava falando mais cedo com a Manu que nós precisamos procurar também defensoria ministério público ministério público do trabalho para cobrar essas ações deles e que ajude a cobrar a agência a BNT que ela faça essas mudanças e já faça as recomendações que aí não autoriza nenhum prédio público mais a fazer nada sem seguir essa orientação de enquadrar e caber as pessoas nesses prédios isso é muito importante que aí é mais gente fiscalizando e cobrando pergunto sim pergunto à mesa se querem fazer as considerações sinais já ia perguntar já então vai para a Rafa se eu falei alguma coisa vocês me corrijam eu também estou aqui para aprender vocês me falem eu queria sugerir encaminhar desculpe então eu já vou falar da minha parte da coisa aqui é porque eu acho que o ministério público para além de acolher denúncias e tal tem uma coisa muito importante que é o papel de interpelar as instituições que não cumprem os equipamentos públicos que não cumprem a legislação e aí a gente está falando de escola que a gente falou aqui de transporte clube que a gente está querendo fazer uma coisa com o plus size da quebrada é raríssimo o clube que tem uma escada acessível para a pessoa gorda sabe quanto que custa 3 mil reais e aí eu acho que é assim são instituições privadas que tem grana que recebem eu mesma enfim que recebem grana e que tem obrigação de eu segurar para todas as pessoas que elas possam entrar e sair da piscina por exemplo então tem uma série sabe eu posso até fazer uma lista e até já existe alguma coisa da BNT que eu pesquisei porque obesidade foi incluído no estatuto da pessoa com deficiência e que eu acho até que faz sentido porque deficiência no conceito contemporâneo é uma barreira ao acesso a direitos que a sociedade impõe para determinados corpos fora do padrão então assim eu acho que tem coisa aí que já está na legislação básica que não está sendo cumprido assim que a gente assim já que vai ser na próxima sessão a gente pode fazer uma listinha e o Ministério Público não tem esse papel de falar olha clube põe escada assim coisas básicas não é gente assim que eu acho que valeria a pena ele ter um papel mais ativo vou ter ousadia de pegar uma frase maravilhosa do movimento antirracista não basta não ser gordofóbico tem que ser antigordofóbico entendeu a gente tem que ter uma ação mais direta e aí eu queria ter interpelado aqui o colega da educação que assim é para aí na educação também eu acho que tem a coisa do bullying que é muito importante a gente tem por exemplo aí o lute como uma gordinha que está disponível o estado poderia estar aí distribuindo por exemplo uma formação das crianças porque essa crueldade que é o bullying toda mulher que sofreu gordofobia sabe gente isso eu tive uma depressão profunda aos 10 anos de idade eu parei de estudar e olha que eu tenho todos os acessos é muito sério a marca da gordofobia na infância tem estudos que mostram que é um dos principais fatores de adoecimento psíquico da criança então a educação tem que lidar com isso como temática prioritária também então era isso assim nos encaminhamentos que eu acho que a gente tem que cobrar algumas coisas obrigada gente prazer é uma honra estar aqui com tanta mulher e tanta gente bacana obrigada a todo mundo obrigada Rafa Malu suas considerações finais tá oi bom eu queria aproveitar que a Rafa estava falando vocês falaram de formação e o conhecimento ele salva ele salva vidas e ele é preciso acontecer não adianta a gente aumentar o tamanho da cadeira se as pessoas não entendem por que precisa aumentar falar sobre gordofobia hoje infelizmente quase ninguém sabe por que dessa discussão o que é que as pessoas gordas estão lutando a importância da filosofia pra salvar vidas a relação da gordofobia com acessibilidade então formação pra profissionais da educação pra profissionais da saúde no ministério público é essencial até pra que eles possam trabalhar isso não adianta cobrar por exemplo carteiras nas escolas pra crianças gordas se os próprios professores coordenadores e diretores de escola não sabem o que significa gordofobia o que que essas crianças passam que é um estigma institucionalizado então a formação continuada tanto na saúde de um enfermeiro de um recepcionista que recebe uma pessoa gorda e percebe que não tem uma cadeira ali pra ele esperar essas pessoas elas precisam entender o que é gordofobia pra elas poderem atuar no antigordofobia então acho que a formação dos profissionais em todas as áreas é pra ontem importantíssimo é obrigada peraí que tem alguém que quer que eu lê Malu agradece ah verdade a gente fez o livro Lúcio como uma gordinha a gente ficou dois anos pra fazer esse livro porque a gente não tinha dinheiro a gente não achava edital a gente tava naquele governo e a Sabic que tem as representantes estão aqui apoiando foi essencial pra que o Lúcio como uma gordinha saia então a gente agradece demais a Sabic por ter dado esse apoio ter entendido a necessidade e a continuação desse trabalho porque não acabou continua e tem a segunda reimpressão exatamente então muito obrigada viu obrigada isso aí pela força Luciene então vai pegando o gancho da Malu em questão da educação eu acho que o secretário de educação tava aqui e eu acho que não é só em questão da alimentação eu acho que quando a gente é pequena a gente precisa de um psicólogo dentro das escolas eu acho que tá faltando isso porque é o que a Malu falou pra as pessoas entenderem e quando você é criança é um outro mundo e pegando o gancho do pessoal que falou criança às vezes é um pouco cruel mas por quê? porque falta conhecimento e se a gente não tem pessoas qualificadas pra estar ensinando acaba que tudo que a gente vem lutando vai por água abaixo e já aproveitando o gancho da saúde eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado em questão da saúde também porque a gente tem que qualificar essas pessoas também a estar recebendo nós e tratando a gente como diferencial diferencial no sentido de que nós somos gordas merecemos respeito como o outro também então a gente precisa de um atendimento mesmo de qualidade não que a pessoa olhe pra gente como um bicho de sete cabeças mas que pelo menos trate a gente como dignidade a gente aqui está pedindo dignidade ser tratada como igual mesmo que nossos corpos esteticamente falando as pessoas olhem são diferentes mas a gente está pedindo aqui uma única coisa é dignidade no tratamento porque a lei é igual pra todos então por que que existe a diferença de saúde a diferença no trabalho a diferença do tratamento então acho assim quem em questão de saúde está na hora da gente pedir mesmo pra fazer porque hoje não existe uma cadeira de banho pra uma pessoa gorda ela vai ficar internada lá como é que você vai colocar numa cadeira de banho eu sou da área da saúde falando como profissional de saúde hoje realmente as marcas às vezes são um pouco mais velhas a gente não consegue manusear então assim que seja feita essa diferença que as próximas providências não que venham um recurso que mude toda a estrutura mas que melhore a gente está falando de melhoria de infraestrutura então é isso aí muito bom muito bom Glaucia agora é a Luciene meninas a única coisa que eu tenho pra falar que assim eu estou emocionada com tudo que aconteceu eu nunca imaginei de entrar sentar e poder participar mas o que tudo eu acho que está certo mas tem uma coisa que eu não estou concordando e que eu queria pedir agora pra Andréia se ela pudesse deputada falar assim eu Luciene eu acho que não tem um hospital pra criança isso aqui é uma coisa que eu estava vindo a cada Rosângela debatendo a gente tem que ter um lugar pra gente tratar não adianta vocês estão discutindo manda pro poço aí manda um que tenha onde que eu moro que ele circula o bairro o serra todo pra você conseguir a agenda com ele é de 3 4 meses não a gente chega no quantas vezes eu já cheguei no poço sentindo dor a minha médica falava assim eu só te consulto depois que você passar pelo psiquiatra e o psiquiatra falava pra mim assim o que você tem eu falava que ele estou sentindo dor aí ele falava assim a sua alma eu falei mas que alma cruel é a minha que está fazendo meu corpo doer e aí sabe o que a gente descobriu que o remédio que ele estava me dando ele estava me matando então eu não aceito sair daqui esse é o meu propósito que eu vim aqui hoje eu quero um lugar onde que os gordos se tratem porque é um direito meu o corpo é meu a dor é minha eu estou sentindo então assim o que a Andréia sabe igual eu já falei com ele ele falou pra mim eu estudei pra isso eu falei com ele engraçado e a dor que eu estou sentindo é da minha mente eles acham que a gente está doente psiquiatramente porque você está obesa que você está gorda e não faz nada eu tenho um filho ele tem nove anos da escola a melhor coisa que foi falado hoje hoje ele está pesando 60 quilos e ele é um chacota na escola eu tive que ligar implorar porque as blusas dele do ano passado não serve aí tem aquele descaso qual que é a diferença que ele tem pro filho dela pro seu filho nenhuma então assim gente vamos começar a ver realmente o que realmente foi falado aqui mas vai ter não é Andréia eu quero participar sempre sabe por que? porque tem uma coisa que eu não estou concordando eu creio que isso vai acontecer é igual a Ismene falou esse é o nosso pontapé pra gente ter o nosso direito tá então assim eu agradeço todas vocês agradeço de coração e quero falar pra vocês não faça a sua história triste pra você ficar escondida não porque ninguém vai ter dó de você não o gigante passa por cima então antes que ele passa passe você primeiro e como é que você passa? vindo pra cá lutando né quanta gente a gente precisou hoje eu levei maior bronca no meu serviço mas eu falei com a ameaça índica estou indo minha filha quem precisa sou eu então quem quer corre atrás tá bom? eu agradeço todas de coração viu gente? beijo é isso Lu não os requerimentos aqui recomendo algumas mudanças como a gente apontou aqui os desafios mas a gente recomenda algumas mudanças mas principalmente no campo da saúde depois os hospitais especializados que não são muitos e a gente tem um governo que quer privatizar os hospitais entregar pra OS nós estamos lutando ainda pra continuar sendo público porque o hospital público ele não fica olhando preço o mais importante do hospital público quando é público é garantir a qualidade do serviço que é prestado então manter o hospital público e que os hospitais especializados corrijam toda e qualquer mudança que precisa ser feita pra garantir o atendimento das pessoas que precisam as pessoas obesas as pessoas que estão acima do peso as pessoas que não querem emagrecer as pessoas que querem emagrecer as pessoas que estão saudáveis as pessoas que estão doentes mas os hospitais públicos eles precisam estar todos eles e acho que nesse momento a gente não consegue um hospital só pra atender as pessoas gordas mas que todos os hospitais tenham condições de atender as pessoas gordas esse vai ser o primeiro passo depois a gente vai especializando especializando é isso vai nascer novos direitos também vão nascer o estado tem que se adaptar mesmo que a gente tenha um governo agora que não queira nem manter o que existe mas a gente vai ficar aqui pra cobrar e esse apoio do Ministério Público é fundamental quando a Rafa diz o Ministério Público tem poder pra entrar com ações civis que são ações que atendem um coletivo e não um assunto individual e aí consegue cobrar que a legislação que está aí vigente seja executada vamos aí agora para as suas conclusões sinais Sandra ouvir muita coisa aqui ouvimos muita coisa a gente sabe que ideais a gente vem cheio deles quando a gente se propõe a fazer alguma luta não vai ser uma solução mágica mas a gente deu esse primeiro passo hoje em busca desses direitos que a gente precisa ter garantidos e a gente fica muito satisfeita de ter a deputada a Macaé também está aqui é uma vivência dela mas assim a gente se sentir acolhido foi muito importante para a gente a sua presença para poder estar ali naquele local como ouvinte isso jamais vai ser esquecido e ter feito dessas histórias todas porque a gente vê quando abre a palavra para todo mundo todo mundo tem realmente uma história de dor e transformar essa dor em luta é quase que o nosso objetivo de vida então quando a gente consegue trazer isso para dentro da máquina pública e fazer esse projeto de lei e a gente buscar de fato ter os nossos direitos garantidos a gente se sente um pouco mais confortável de estar em sociedade não vai ser uma medida mágica não vai ser uma solução mágica até porque isso passa pela educação e a gente precisa educar a nossa sociedade eu acho que todas essas pessoas que estão aqui de luta elas têm essa consciência de que a educação vai ser o primeiro passo para poder mudar porque como foi dito a questão das crianças a criança ela reproduz aquilo que ela vê dentro de casa se ela tem um pai gordofóbico ela vai reproduzir essa postura gordofóbica na sociedade então quando a gente educa que eu até falo desse livro da Malu que ele é muito importante o Lute como uma Gordinha que ele deveria sim ser adotado pelo Estado e pelos municípios para poder usar para educar essas crianças realmente é isso a gente tem 60% da população acima do peso mas a gente não tem uma sociedade preparada para esses 60% então hoje a gente dá esse primeiro passo e muito muito obrigada mesmo deputada dever então é isso eu não quero que ninguém saia daqui achando que não vai dar nada vai lentamente mas a gente vai provocar os órgãos eu acho que esse trabalho de militância também que a gente vai continuar fazendo conversando com as secretarias conversando às vezes com escola por escola é uma carta aberta de mais de 30 movimentos em apoio ao PL e a gente vai colocá-la circulando em todas as redes e quem quiser aderir é muito bem-vindo parabéns parabéns é isso poder popular radicalmente feminista e aí a gente vai continuar provocando os órgãos a gente levantou alguns aqui que a gente já sabe que a gente precisa conversar pé do ouvido precisa conversar pé do ouvido com a saúde precisa conversar pé do ouvido com a educação para ir mudando as coisas mudar uma carteira ainda é simbólico mas é necessário a estrutura aberta para a gente chegar a gente estando lá dentro a gente vai mudando é um aluno a mais é uma família a mais que vai estar ali consciente trabalhando na escola a gente pode pensar em programas que as escolas assumam isso de enfrentamento à gordofobia a gente ganha uma diretora ganha outra esse trabalho de formiguinha eu estou há alguns anos na luta anti-racismo é assim é um a um mas é possível e conto com a gente conto com outros deputados que passaram aqui Macaé que está aqui o ministério nós estamos agora o ministério de educação MEC que está na mão do governo Lula então a gente tem órgãos que estão abertos à escuta então vamos caminhar nesse processo para além do projeto de lei aprovado mas também essa movimentação órgão por órgão grupo por grupo que a gente vai vendo mudança e ver mudança na escola do filho da gente já é alguma coisa muda toda uma comunidade escolar e é isso e a formação a gente recomenda aqui também a formação dos trabalhadores da saúde vai vir várias conferências da saúde é muito importante vocês ocuparem essas conferências para falar desse tema com essa linguagem que vocês estão trazendo com essa pauta com essa diretriz não é para mudar a alimentação para as pessoas emagrecer vocês estão falando você não aceita me aceite gorda e garanta que eu seja gorda com saúde é isso que vocês estão falando e é isso que a gente vai fazer e lutar também contra um sistema que é perverso estão tentando matar a gente de toda forma a Macaé foi muito sabe dizer disso empurra açúcar na gente a gente viu aí um reality show de uma grande emissora põe as pessoas bombadona bonitona lá e comer no iFood iFood não é comida delivery processada então assim é uma contradição ninguém mantém aquele corpo saradão lá comendo comida processada então assim põe corpo bonito bombado aquele corpo saradão mas oferecendo um tipo de comida que não é saudável então a gente tem que questionar também esses programas de televisão que estão incentivando nossos filhos nossos netos nossa família a consumir coisas que estão envenenando a gente então é isso então vamos encerrar cumprida e a gente sai daqui com esse dever de procurar os órgãos as mulheres aí que estão organizadas marcar ministério público defensoria secretária de educação secretária de saúde conversa pé do ouvido mesmo para a gente ir cobrando cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui dos convidados e convidadas convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na manhã do dia 4 de maio de 2023 às 9h30 com a finalidade de debater a não participação de pessoas atingidas no distrito de São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima no acordo celebrado entre o Ministério Público e o Estado a Defensoria Pública e o Estado e a Vale diante da elevação do nível de risco da barragem B3 e B4 da mina Mara Azul e da propriedade de responsabilidade da empresa Vale S.A. Determine a lavatura da ata e encerre nossos trabalhos Obrigada, gente. Aplausos Aplausos